Boa noite! Aparentemente pra live do Scatman Boa noite pra quem quebrou o dente ontem Porra! Como assim? Eu descobri que eu quebrei o dente ontem Meu Deus! O que que houve? Eu não sei Um dos meus dentes só tipo lascou um pedaço Do nada Do nada Eu tava tipo Eu não sabia quando exatamente tinha acontecido Mas daí eu lembrei Que logo antes de eu abrir a live de ontem Eu tava comendo tipo o meu franguinho Aham E eu lembro de morder uma coisa muito dura Que agora em retrospecto eu sei que era o pedaço do meu dente que lascou Meu Deus! Então não só o meu dente lascou Eu engoli esse pedaço do dente Então já era Já não Não tem como recuperar agora Meu Deus do céu Tá mas foi um molar? Foi o que? Foi um dos de trás aqui Ah! Graças! Foi o antepenúltimo Tá louco Lá no fundo Esse dente ele tem uma restauração Muito obrigado pra quem tá seguindo o Dino Hunter Joani, muito obrigado Muito obrigado Eu tinha uma restauração nesse dente Porque eu tive uma cara entre esse dente e o anterior Há muitos anos atrás Que foi uma merda Mas daí tiraram, fizeram a restauração de boa E daí ele lascou na parte da frente do dente E a restauração na parte de trás Ah! Então agora eu vou ter que ir Dentista eles vão ter que tirar a restauração toda E fazer de novo com esse pedaço que lascou do dente agora Meu Deus do céu, cara Então isso vai ser muito divertido Boa noite, chat Boa noite, Vini Aparentemente tinha falado que é um oi oficial Oficialmente, oi, Vini Tudo bom? Oi, 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 oi Oi, Vicky Olá, Vicky Dente é overrated Tá dura É, meu Eu posso comer só papinho o resto da vida Eu não preciso de dente Aí, corague Aí, corague Patrocina nóis Vicky, eu te daria bom dia Mas eu sei que tu não dormiu Mas eu espero que tu tenha um bom dia Apesar disso Eu gosto dos seus dentes Eu sinto muito Importante Eu vou arrancar todos eles Ai, meu Deus Bom descanso Fica assim que tu puder descansar Puta merda É muito ruim não dormir Nosso mascote Corega Corega Exatamente Essa vai ser a minha estratégia de conseguir patrocinador É, eu pego personagens de videogame E eu digo que o nome deles é o nome de uma marca Que nem o Bali Aí eles não vão ter escolha a não ser me patrocinar Eu adorei que por algum motivo o meu cérebro Eu fui falar corega E eu falei corague Porque eu acho que eu misturei corega com copague A marca de baralho de carta Sei lá o que a minha cabeça fez Ah, corague É porque tu tem que ter coragem De usar a corague Que ótimo Eu quase mordi o meu próprio braço Como resposta Essa piada Pra ver se caiu um dente Pra poder comprar meu corega Nem sabia que tu conheceu Sei, eu conheço, conheço Eu A gente já Já se deu umas raids no passado Mas fazia tempo que eu não dava raid nela Corague Com covarde Não, foi só uma lasquinha do dente Não é nada grave Vini Muito obrigado pelo sub de presente Muito, muito obrigado Graças Presentinho, muito obrigado Muito, muito obrigado Vamos fazer Os deles Do dia Vini Se tu vai me agradecer Por piadas ruins Fica tranquilo Que vai ter uma stream Inteira aí Tem stream Inteira Tem a live toda Pra isso Vamos ver se meu prime É novo Não conte comigo Pra deles Tudo bem O meu apoia Se não é Apoia.se Barra Raul Qual é o teu apoia Se Raul Eu não tenho ainda Mas é uma questão De possivelmente Algum tempo Pra eu começar A fazer ensaio Em vídeo Mas aí O tipo de conteúdo Vai ser muito diferente Eu acho que o pessoal Que gosta das lives De pokémon Não vai ser muito Necessariamente Quem vai curtir Eu acho que tem bastante gente Aqui que gostaria muito Dos vídeos Que tu Que tu produzi Eu vou experimentar Quando eu conseguir Eu tô O Barra Raul Tá livre Beleza Só um pouquinho Que eu vou reservar O Barra Raul Cria agora Não precisa Não posta nada Mas só pega Só roubar O Barra Raul Do apoia-se Que absurdo Não vou fazer isso Com outros Outros Rauls Que querem fazer isso Faz scalping De URL Que horror Vem um Raul Desesperado Não, mas Eu queria muito Conseguir Receber o apoia-se É, beleza Dez pau Aí eu te libero O URL É tipo É tipo o maluco Que tem o O Barra Stel Na Twitch Meu Deus do céu Eu não pude O único motivo Do Do nick Da Twitch Ser estileto É porque já tinha Um Stel Que não faz vídeo Que não faz lives Não Maravilha Maravilha Ele não Não usa Ele poderia ter Qualquer outro nome O que eu gosto mais Eu tô até agora Fora do Tumblr Eu tinha Eu usava o Tumblr Por muito tempo Na minha juventude Eu tô até agora Fora do Tumblr Porque eu fiquei Um tempão inativo E eu fui voltar Um dia Tipo Bah O Twitter tá acabando Vou voltar pro Tumblr Porque ele vai voltar E tal Eu fui voltar E o Tumblr Me tirou a minha URL Normal Que normalmente é Raul Ram Em todos os lugares E Meio que botou Um bot lá Porque era tipo Ah, estamos Apagando todas as URLs Antigas E botando tipo Traço blog Então as URLs Antigas Vão ficar tipo Bugadas E tal Ah Só que eu tenho certeza Absoluta que ninguém usa Porque é do processo automático E eu já entrei em contato Com os caras Estão dando umas 4 meses Pra pegar meu URL de volta Que só eu usei Na minha vida inteira E eles falam Não tem alguém usando Amigo Não tem ninguém usando É uma conta vazia Eu sei Como foi o processo Que aconteceu Só que claro Que é bot Que fala comigo Então ninguém Me responde direito Quando eu falo isso Eles só ignoram E fecham o ticket Tá ligado Que inferno Gabriel, muito obrigado Por seguir É um mundo Um mundo inteiro Sem Atendimento ao usuário Só com bot Vai ser maravilhoso Vai dar bem certinho Vamos ver Com certeza Vai dar muito certo No banco Não tem atendimento ao cliente Com banco Dá bem certinho Vamos ver Vai ser bem legal Inferno E aí Ulysses Boa noite Aqui a gente faz Piada ruim E reclama de robô Reclama de robô Bastante Tu mudou o O que coisa? Ah sim O Squirtle não existe mais Ah Não existe O Squirtle morreu Infelizmente Que doideira Esse é o Mokenpo Legal É o Monkepo Ah Bloor Que voz Que voz tu quer? Ou eu boto uma aleatória Começar com o Torshik Não, o melhor Pokémon Saquei, saquei, saquei Tu era Tu era Torshik Starter Na terceira Tudo bem Eu respeito isso É da quinta geração Ok Não é Pidov Não é normal Não é voador Não é de fogo E é bem pequeno É o Jou-Six Tem uma enciclopédia De todos os Meu Deus do céu Como é que tu sabia Na terceira Léo Puta merda O teu conhecimento Eu nunca vou esquecer O dia que Aliatoriamente Não, pra testar Será que ele consegue Fazer um jogo De quem é esse Pokémon Até a oitava geração E tu acertou Todos Eu não consegui Tipo Nenhum Nenhum deles Tipo Eu achava que uma Uma silhueta Não ia dar Porque é muito Pokémon Mas tu sabia todos Até a oitava geração É realmente impressionante Eu não sei se era até a oitava Não, desculpa Qual é o do Sun and Moon É o que tava na época É a sétima Até a sétima então Perdão É até a sétima Será que eu tenho O autismo de Pokémon 1 Meu Deus do céu O autismo de Pokémon Será que é isso? Ai, caralho O que que é isso? Bayonet Não, eu não uso O Rafael Eu não uso De forma mais inteligente Porque eu lembro De todas as letras Das músicas Do High School Musical 1 Então não Eu não uso De forma mais inteligente Eu só uso Em outras coisas bobas Tem um homem gosmento Nesse jogo Homem gosmento Isso é Far Cry? Não sei se é Far Cry É um hack and slash Ah Hack and slash gosmento Hack and slash gosmento Hades Hades? RPG hack and slash Por algum motivo Eu jurava Que eu associo Essa coisa Tipo uma cabeçona Na capa Com Far Cry Mas eu posso Não é tipo Resident Evil Spa? Resident Evil Não é um hack and slash Até onde eu sei Não tem nenhum Resident Evil Que é hack and slash Eu jurava Vini Muito obrigado Pelo sub Muito obrigado Vini Não Resident Evil Normalmente é de tirinho Sim Eu especificamente vi Que eu lembro disso Porque quando a gente Se encontrou a primeira vez O Leo falou Eu vi com a Vicky o 3 E vale a pena E eu tô até agora Tipo criando coragem Pra ir assistir o 3 Ah sim Eu nunca terminei de assistir O 3 é ótimo Eu nunca terminei de assistir O 3 é ótimo Eu gosto muito Eu gosto muito Que ele claramente Tinha um orçamento Muito maior Do que os outros dois A Disney A Disney falou Tipo ok Esse vai pro cinema Então a gente vai Gastar uma grana nesse A gente pode marcar Pra assistir Eu só tenho que ver Porque eu acho Que semana que vem Tinha um rolê Com o Leo Gourmet Que tava rolando também Daí eu tenho que ver certinho Se a gente marcou Alguma coisa No fim de semana que vem Ou não Mas aí confirmando isso A gente pode ver Senão a gente até faz Faz um rolê Todo mundo também Vamos, vamos Ah, uma semana de jet lag Jet lag, é É, não Tem que esperar Pelo amor de Deus Não, tá louco Ah, imagina Dead Island Dead Island não é um Hack and Slash também, né Não? Eu pensei em Dead Island Mas Tem uma cara de coisa De zumbi esse bagulho aí Por isso que eu pergunto Pois é Mas o que me quebrou Foi o Hack and Slash Riptide Vai que Ah, ok, tá Ah, no Riptide É Hack and Slash Aparentemente Aparentemente Shooter Eu olhei pra aquela cabeça ali É, realmente Valeu do HD Ou teve mais Onde era o Dead Island Eu lembrava De Tentar Eu lembro de tentar Muito jogar O primeiro Dead Island Com o Moura No multiplayer E a gente Não conseguindo Fazer aquela porra Funcionar de jeito nenhum Meu Deus É tipo Dark Souls Ou quer dizer Era tipo Dark Souls Porque Dark Souls Acho que até melhorou Depois Antes de Não, não Era tipo Multiplayer Normal mesmo Não é tipo Se chamar Só que a gente Tava tentando usar Uns Hamashi Da vida Um outro esquisito Não lembro o nome Era muito esquisito Certamente Me deu muito vírus Aquilo Ok 8500 km Isso vai ser Por aqui Turquia Na real A Turquia Não me dá Muita informação Tipo Ela não me disse Se é pra cima Ou pra baixo Vamos tentar Tipo Egito Tá Talvez seja Europa Não tá Romênia Ok Tá mais perto Uh Quase Estônia Ok Mais abaixo da Estônia? Não Alemanha É perto da Estônia Alemanha Acho que é muito perto Da Romênia Pra ser Ah é mais pro lado Tá certo É bem É a 160 km Da Estônia Uh Pode ser tipo Uma Noruega Noruega da vida É Não Não Noruega é na ponta Eu esqueci que Noruega Era na ponta Suíça ou Suécia Aqui Aqui é a Suécia Aqui é a Suécia A Holanda é aqui A Holanda é lá na ponta Mentira A Holanda é aqui Eu sou muito ruim de geografia Puta que pariu É nos países baixos Tá certo Países baixos A Rússia faz fronteira Com a Estônia Eu não sei Esse aqui é Esse aqui é o que Finlândia Eu jurava que esse espaço Era a Holanda Pra ter uma noção Do nível de geografia Que eu tenho Por isso que eu falei É a Holanda Aqui é Noruega Suécia Finlândia E daí aqui é Dinamarca A Rússia A Rússia faz fronteira Com a Estônia Então não é A Ucrânia é aqui embaixo Dança 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 Rolando é meu estado Favorito da França Ví que tu também Não mancha muito de geografia Eu tenho muita dificuldade Com o rolê em mapa Só tendo um mapa Do ladinho mesmo Coisadinho Pra eu lembrar Com facilidade A Leitônia A deve ser acento agudo Português de Portugal Letônia Letônia Ó Faz fronteira com a Letônia O que que fica embaixo Bielorrússia A Bielorrússia É aqui Agora eu sei Eu aprendi Não É É aqui né O que que fica embaixo Da Letônia Lituânia É Lituânia Ok Lituânia Lituânia e Letônia Uma do ladinho da outra Uau Doideira Incrível Leitado em Letônia Pô certamente LGBT Valeu Rafa Ligou Ok Tô ligado Bic Lugares que já fui De resto nada É as três guerras da Europa Boa Eu Incrivelmente Eu tô aprendendo Onde ficam os países Por causa desse jogo É importante conseguir aprender Ah é Eu esqueci da Da voz É verdade Eu perguntei que Vostaria Eu perguntei que Vostaria Eu não vi A resposta Ok Já uso O timer Do wide Também Certo Ahn Com isso Fora do caminho Raul A gente pode ir De volta Para o desafio Vamos tentar Mais uma vez De volta Por início Do desafio Mais uma vez Vamos voltar We're gonna take you Back to the past To play those Shining games He's the circus He'd rather Have A boofa Lunch A boofa Lunch He'd rather Eat A rotten Thornberry He's the angry Pokemon nerd You've ever heard Ok 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 Ahn Eu vou botar Uma musiquinha Porque a gente vai acelerar o começo do jogo Eu também baixei o Melon Porque o Retroark não acelera direito E o Melon acelera muito melhor aparentemente Tchau Música Ah eu tenho que lembrar Oh Olha quem voltou Meu Deus Boa noite Ou bom Bom dia Tu tá no horário da Vicky Bom dia Boa noite Fala Magnemite Magnemítico Magnemite Quem tá no meu horário O Med O Med O Med tá no Japão Cadê a playlist Cadê a playlist Qual que é a playlist Eu tô com essa finalzinha Boa noite Mig Mig Cosgon Eu não sei ler o seu nome Perdão Mig Quando eu não sei ler Eu só leio um pedaço Foda-se Justo 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 Eu tenho que fazer isso Eu invento o apelido Pra pessoa O Stealth Robô torto Não existe Não pode te machucar Eu não sei porquê Mas o torto Me pegou Muito obrigado Sorvete Por que que é torto Eu acho que Eu não sei Eu não sei porquê Do torto Mas eu gostei muito Eu só tô largo Ok Quando tu quiser Compartilhar Sim Estou tentando Perdão Eu estou tentando Resolver uma coisinha aqui Amo quando vocês dois estão juntos Eu também amo Quando eu tô junto Do Raul Eu também gosto Muito Muito obrigado Eu amo Poder compartilhar tempo Com o camarada Estel Rafa Tu não pode vazar O nome dos remakes De novo Desse jeito A Nintendo Vai derrubar A live Resolvendo uma coisa Pegando o nome Do apoia Reservando Apoia.se Barra Raul Ah por um momento Eu achei que era Apoia.se Barra Pau branco Com o preto É só ver É só ver Se esses domínios Estão registrados Pela Nintendo Se tiver registrado Com certeza Esse é o nome Meu Deus Isso é real O nome de uma música Grande core Claro Tu chegou a compartilhar Não Eu não compartilhei contigo Eu deveria fazer isso Beleza Agora eu tenho Agora eu tenho Os dois aqui Eu só ver se o meu save Vai funcionar O teu não está enquadrado Direito Por algum motivo O que eu fiz Eu mudei o tamanho Não é o mesmo tamanho Eu não mudei nada Eu não sei É o meu O meu OBS Talvez tenha Suado Eu acho que eu não mudei nada Deve estar no mesmo Deixa eu checar o tamanho Aqui Só para a gente De mexer alguma coisa Aspect ratio Nativo Screen size Two times É a mesma coisa Eu perdi o save O meu save Não rolou O meu save Que deveria estar Que não Eu botei o save Mas não Não bateu Eu vou fazer rapidinho Aqui o bagulho Uh oh Espera Por que que eu estou Black também Ah esse não é o teu Eu estou olhando O meu jogo Não Ah é por isso Que estava fora Talvez é por isso Que estava fora Vamos de Junior Juninho Ah porra Ok Tá Acho que está certinho Tá mas é que daí Bom Vamos ter que ver O que aconteceu Quando Porque a ideia Era trocar E o nome ficar Espera aí Vai dar problema Deixa eu fazer o seguinte Vamos fazer diferente Deixa eu fechar isso aqui Deixa eu pegar Eu vou ter que abrir de novo Desculpa Eu não sei se tu já estava Colocando ali A vontade Quando tu transmitir de novo Para mim Vai abrir automático Ou vou ter que Acho que eu tenho que fechar A transmissão E daí Abrir de novo Eu acho que ele abre automático Se eu não fechar a transmissão Ele abre automático Tudo bem Tudo bem Tudo certo Tudo certo Tudo top Tudo de boa Então vou fazer o seguinte Tomei um pouco do aleatório. Inclusive, a gente randomizou um pouquinho mais dessa vez. A gente randomizou os itens também. Os field items. A gente deu uma randomizadinha neles. Então, os itens que a gente pegar no chão também vão ser aleatórios. Agora o save veio. Então tá tudo certo. Pronto. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Agora aquele save backup que a gente já tem pronto vai funcionar. Eu deveria fazer um backup. Eu acabei de lembrar que eu não fiz o backup do save. É importantíssimo. É muito importante fazer o backup do save. Eu só fui fazer essa coisa louca que eu fiz agora pra garantir que o backup ainda tava funcionando. Porque ele não tinha funcionado. Ótimo. Agora ele tá aqui funcionando. Quer dizer... Tá funcionando? Tá, tá funcionando. Essa é a minha. Tá aqui o meu júnior que é... O meu júnior que é... Mas peraí. Não consigo ver. Ô meu júnior que é... Um gent. É um hardy gent. É um gent. Deixa eu ver o meu. A Sandy é... Ela é hardy também. Uma hardy swimmer. Uh... Nice. E aí? Tirou o Dragon Rage e Sonic Boom? Só dá pra fazer isso se os ataques dos pokémons estão randomizados e a gente não randomizou isso. A gente só consegue trocar se a gente randomizar os ataques dos pokémons. Então a gente pensou não. A gente vai viver com isso agora. A gente só vai ter que torcer muito pra não aparecer nenhum bicho. Ah, eu acabei de perceber que a música não tá tocando pra vocês, né? Só eu tô ouvindo a musiquinha. Tá, peraí. É, eu não tô ouvindo a musiquinha. Deixa eu adicionar... É, tu não vai... Eu acho que tu não vai ouvir a minha música. Captura de saída de áudio de aplicativo. Eu acho que o... Vocês lembram o... O plugin que eu baixei pro OBS que era pra eu capturar só o áudio pra separar o áudio do jogo e da chamada do Discord. Eu acho que o... Eu acho que o OBS tipo, adicionou uma coisa nativa nele. Oh. Não, não, não. Cadê o Spotify.txt? Adicionaram. O que que tu queria pedir pra gente não fazer sorvete de creme? E agora tá tocando? Uau! Ok. Legal, legal. Talvez eu devesse substituir os outros que eu tenho por isso. Porque um bagulho nativo do OBS deve funcionar melhor do que o plugin, né? Parece uma boa ideia. Soa apropriado. Tá, pra próxima eu faço isso. E a gente pode tirar a voz e eu posso voltar ao normal também. Vocês tão ouvindo a musiquinha agora, né? Que bom que eu finalmente posso tirar essa voz ruim. Ah, é muito bom poder ouvir a tua voz de verdade, Raul. Vicky! Obrigado, obrigado. Vamos, porra. Muito obrigado pelo sub. Ei, nice. Muito, muito obrigado. Foi. Foi, vamos. Ok, Raul. Vamos lá? Bora. Bora, Dali. Quais vão ser os pokémons da vez, da quinta tentativa? Será que vai vir uma coisa boa? Pokémongos. Pokémongos do meio é... Mizdramus. Ok. Scorpi aqui. Eevee. Togepi. E por último... Drillver. Smalltalk. Ok, tá. Tá. Tu tá com os dados aí? Ah, eu estou pegando eles. Por favor. Por obsequio. Eu tinha guardado pra jogar RPG no fim de semana porque eu tinha tirado a velocidade. Ah... As evoluções estão aleatórias, né? Sim. Ok, tá. Então não importa muito o que que eles são. É, não. Eles vão todos... Eles vão todos se transformar profundamente. Fora que a gente tem que ver quais são as habilidades deles, né? Porque elas são... Eles podem... Não esqueçamos do... Quem é que tinha truante da outra vez mesmo? Quem é que tinha ficado com truante? Ah, de verdade. Eu não lembro. Eu não lembro, mas tinham. Era o lendário que tinha truante? Acho que era o lendário que tinha truante. Eu não sei. Tá. Tô com um D6 verde aqui. Por favor, rola pra mim. Quinta tentativa. e não passar no primeiro ginásio. Quatro é... É Misdravos pra mim. Misdravos. Vamos ver o que que sai pra mim. É porque todas as tentativas... Então... Eu vou de Tugepi. Tugepi, foda. É que... Hum... Eu acho que quase todas as tentativas até agora morreram pra algum Pokémon com Sonic Boom ou Dragon Rage antes do primeiro ginásio. Teve uma vez que não foi isso. É, teve uma vez que não foi isso. Foi a vez que o N... O Seal do N ficou me dando Flint sem parar. E daí eu só perdi pra ele. Isso foi. Tu simplesmente tomou ele de Flint. É. Bom, Tugepi não é uma boa... Entre os três que eu tinha, assim, Tugepi não é a melhor... Não é, não. Não é a melhor coisa, não. Né? É um bebê. É um bebê. O vídeo de live inteiro tava botando mais música na playlist. Eu tô de pausa quando tu toca vídeo no YouTube. Oi? Ah! Ah, porra! Ah! Ok. Tem três a mais. Então a playlist tem 423 vídeos. Meu Deus do céu! Andy, sim, eu tenho dado em casa. Em todos os sentidos possíveis disso. Coisa boa. É bom demais. Ah, eu tenho... Ah, o problema é que eu tenho que enfrentar um Eevee, né? Ah, sim. Ah, ok. Eu tenho um Psywave. Dá ali. Na real? Eu não chequei o summary desse Togepi. Vamos ver o que ele tem. Ah, essa é uma boa. Vamos ver, vamos ver. Pokémon. Ele tem muitos dados. KKKK. Summary. Eu sou literalmente narrador de equipes. Ah! Aftermath. Ok. Isso aí. Ah, eu tenho... Eu tenho Unburden. Olha que legal. Ah, ok. Unburden é interessante. Ground Metronomy Charm. O que é isso? Charm dessa batalha? Eu não sei se vai te ajudar muito. Metronomy, então. I guess. Para que Metronomy explode. Shadow Force. Que porra é essa? Togepi vanished instantly. Usou o ataque do Darkrai. Vai ser super efetivo? Oh, meu Deus. Ok. Tomei um teco. Não muito legal. Vamos de metronomy para sempre. Vamos ver o que vai ser. Eu estou sendo feito pela... Dragon Dance. Ok. Tá bom. Dragon Dance. Ótimo, filho. Tá bom, Togepi. Curse. Não explode, Togepi, por favor. Ah, é verdade. Qualquer um desses. Ele pode... Ele pode explodir a qualquer momento. Maravilha. Poison Gas. Vamos lá. Você não gosta disso aqui. Eu só não... Eu só não... Oi? Yon? Tomei o Yon. Ah, tudo bem. Tá... Tá envenenado. Tá de boa. Revenge. Meu Deus do céu. Pior que o Togepi tá saindo bem nessa batalha. Pô, tu já ganhou, né? Tá envenenado. Eu ganhei na base do veneno. Eu adoro que os dois rivais só tinham um ataque normal pra bater no meu fantasma. Se eu não tivesse pegado a Misdravus, eu teria perdido. Porque tu tem Inside Wave, meu Deus do céu. Eu não gosto como o emulador, ele pisca por um frame quando eu paro de acelerar. É. Tem a piscadinha. Isso me incomoda um pouco. Mas tudo bem. Tomei um Poison Sting crítico. E no metrônomo usei... Foda. Whirlwind, falhou. Boa. Eu acho que essa batalha aqui eu vou perder, tá? Só pra avisar. Um, três de vida. Tudo bem, tudo bem. Poison. Dona Zlock só começa depois das Pokébolas. Aham. Ah! Que foi isso? Aquele Dynamic Punch. Foi um Dynamic Punch. Se tivesse sido... Caralho. Se o Dynamic Punch tivesse sido legal, pá, teria sido muito divertido. Se não tivesse sido num Pokémon Poison. É. Que tristeza. Bom, tá. Perdi a batalha. Aí, chego pra explicar pra minha mãe que a gente destruiu o quarto e ela não tá tão triste assim. Sim, Rafa. O Memento tem um ataque que é Memento. Que é o teu Pokémon morre e diminui... É todos os stats do oponente? Eu não lembro. Mas diminui os stats do oponente. E daí o Rafa falou que é só, tipo, o mais literal. Eu vou me matar na tua frente. Meu Deus do céu. Que horror. E mudar completamente o rumo da tua vida. Ah, tá. É o papo aquele do... Do galera do Twitter. Ataque no special. Ah, tá. Bah, bah, bah. Conversou, conversou. Professora. Pega rato. Beleza. Tá. Vamos lá. Nomes. Que dupla é essa? Que dupla é essa? Um bebê e um fantasma. Ah, eu não tenho tomada atrás do sofá, infelizmente. E se for, tipo, Gaspar e Zinho? Oh, meu Deus. Que fofura. Ah, não. Na real, agora era baits, né? É bait, é bait. A gente tá vindo bait. É bait. Ah... Mas a gente já tá só... Fisa e Now? Bah, Fisa e Now é legal. Bora. Qual dos dois é o Fisa e qual dos dois é o... Não, não, tá. A gente já decidiu que nos baits eu sempre sou o primeiro, né? Tu é o primeiro sempre. Fisa. Eu sou o Now. Ups. Peraí, como é que... O que que tá acontecendo? Porque como é que eu abri um teclado QWERTY? Como é que tu abri um teclado QWERTY? Tem um botão de QWERTY aqui embaixo. Oh! Muito mais fácil de escrever. Uau! Incomparavelmente mais fácil. Cruzes. Ok. É um sobrenomenal. E esse aqui é o Fisa. Accelerator. Papapá, papapá. Levem a Pokédex, por favor. Capem todos os ratos. Ok. Eu adoro que o meu Pokédex é de menina. É rosa. Ah, sim. Eu percebi isso agora, quando apareceu os dois, que o meu era vermelho, que o meu era rosa. Eu fiquei, uau, sério? Então tá no map pelo menos a mesma cor. Se aparecer um Clumper ou por qualquer um dos dois, vai ter que botar o Bu e Seta. Beleza. É, é, homenagem. A gente tem que homenagear. É, porque esse foi o nome do Clumper, o que eu peguei no FireRed. Tá, a professora vai ensinar a pegar Zig Zagum. O teu ainda acelera muito mais do que o meu. Isso eu não faço ideia de por quê. Ah, tu tinha mexido na velocidade, né? Alguma coisa, assim. Eu não lembro de ter mexido, mas se eu mexi, eu mexi. Bom. Se eu... Tá, eu posso tentar mexer e não vai... Não vai pausar o jogo. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre isso. Vídeo, câmera, áudio, multiplayer, Wi-Fi, firmware, interface, save stage, emul. Ah, tá. Isso pausou o jogo. Deixa eu salvar isso aqui, aqui. Pode esperar o meu Togping. Tá, eu não vou procurar isso agora. Outra hora eu procuro. Tem como... Deixa eu... Eu vou prequisar enquanto tu tá olhando aí. Tem que aumentar a porcentagem da nossa. Pois é, pois é. Eu lembro de tu falar alguma coisa sobre isso. De aumentar, tipo, o quanto por cento. Se eu falei, eu disse que tem visto. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Multiplayer, firmware, interface, não. Wi-Fi, multiplayer, áudio, câmera, video settings. Se a gente pegar um Pokémon redondo ou um Pokémon gato, a gente bota. Um Pokémon redondo ou gato. Bom, vambora. Vamos pegar o primeiro Pokémon. Primeiro Pokémon. Com sorte. O meu é um... Why not? Ok. Ah, tu pegou um evoluído, pelo menos. É, mas tem que ver se eu vou conseguir pegar, né, pô? Eu tô com o senhor metrônomo aqui, tu se esqueceu. Como é que eu vou evoluir essa porra? Eu... O evoluído eu preciso dar um golpe antes de conseguir pegar, né? Não tem como pegar sem dar golpe. Ah... Seria... É, pois é. O problema é que tu só tem metrônomo. Exatamente. Será que eu dou Charme nele? Não sei se Charme ajuda. Charme ajuda no catch rate? Não, não ajuda. Não. Não ajuda. Eu vou tentar só o Pokébola e ver o que acontece. Vamos ver. Pokébola. Sem nada. Metronome guilhotina. É, pode... Pode vir... Pode dar dessas. Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Eu acho que eu vou ter que dar um tapa nesse why not. Ah, não. Ele resiste isso. Tomei Elite Seed, hein? Que beleza. Oh, não. Eu tomei Elite Seed dessa filha da puta. Ah, esse Pokémon seria bem bom de ter. Vamos tentar metrônomo. Tomei um Mega Drain. Vai morrer? Não sei. Vamos ver. Hum, que daninho. Clamp. Ah, não very effective. Não, not very effective. Tudo bem. Eu não tô conseguindo capturar essa porra aqui também. Eu tô com 10 de vida, Léo. Eu tenho uma Pokébola. Eu tenho que... Léo. Eu tô com 10 de vida. A gente tem que decidir se eu fujo ou se eu... Peraí. Peraí. Eu vou dar mais um tapa nele. Se eu matar, daí tu foge. Ok. Eu não matei. Mas eu só tenho mais uma Pokébola. Eu provavelmente não vou conseguir capturar essa merda. E aí eu decido. Taca a Pokébola e eu decido se eu fico. É, eu não peguei. Não, pegou. Não, eu vou fugir. Eu vou correr. Qual é a Cat Rage dessa porra? Eu não vou... Ei. Ah, o bicho é mais rápido que tu, né? Ah, eu tô dando clip nele. Run. Got away. Ok. Oh, ok. O bebê tem chance baixa de pegar. Bah, que legal. Ah, peraí. Ter um bebê te dá chance baixa de pegar? Não, não. É que eu tava... Eu tava lutando contra um bebê. Ah, entendi, entendi. O why not é baby. Bom, a gente perdeu a primeira rota? Ótimo sinal. Perdeu a primeira rota. Ótimo sinal. Ótimo sinal. Muito bom. Essa merda não tem sinal. Ah, eu vou botar nível, né? Nesse Togepi, ver se ele aprende outra coisa. Eu devia ter feito isso antes, na real. Agora dá pra botar. A gente já passou da primeira captura. Level 7. Level 8. Level 9? Eu boto no 9, é. É o 9. Treinamos até o 9. Que bom que eu aprendi mais um ataque no... Eu não sei quando que esse Togepi vai ganhar. Na real. Eu acho que ele não vai. Raul, Raul, se tu quiser, dá pra evoluir esse Togepi agora. Como? Porque ele evolui por felicidade. Mas a gente botou aquele Easy Evolution, senão muda as coisas? Não, pra felicidade eu acho que não. Tá, então o que que eu faço? A gente salva. E daí tu vai... Tu vai abrir o PK Hex. Ah. E tu vai botar... Eu fecho o jogo. Tu fecha o jogo, tu vai abrir o PK Hex. Tu vai botar a felicidade. Esse Togepi vai te amar. Tá. Tu vai dar amor e carinho pra ele. A gente precisa fazer alguma coisa com esse bicho, senão... Tu vai dar muito amor e carinho pra ele. Vamos abrir o PK Hex, peraí. Tu vai dar uma injeção de... De amor. Injeção de carinho. Injeção de carinho, né? Injeção de amor. Ah, vamos abrir aqui. Pokémon White. Não, acho que essa foi a primeira vez que a gente perdeu na primeira rota, né? É... A gente... Eu abro o Togepi. O Togepi. Vejo o Togepi, mexo em... Happiness. Happiness em algum lugar aí. Injeção de carinho, metronome, match... Match date, main... Hustle, friendship. Aí, bota 250. A gente... A gente... Só pegou o Pokémon da rota 2. Uma vez até agora. Uma vez até agora. Export main... Ponto save, replace... Ok. Vamos ver se funcionou. Ok. O que tu fez foi... Tu fez muito carinho nele. Tu encheu ele de abraços e beijos. Ele gostou muito disso. Ele te ama. Tu vai botar mais um nível nele. E ele vai evoluir. Ai, que Pokémon fofo. Ele me adora. E o legal é que tu pode farmar felicidade... Só caminhando. Tu não precisa nem lutar com o bicho. Pra farmar felicidade. Então, tipo... Não tem nenhum motivo pra não só colocar no Pique Exis. Não tem porquê. Vamos lá. Meteu um T-D-Page. Um vibrador. O que? Vibrador no ovo. Não! Dá um barato isso? Eu meto... Eu meto... Pior que deve dar. Eu meto um... Um nívelzinho. Um docinho pra ele. Vamos lá. Cadê um? Toma um... Não, isso é uma Pokébola. Cadê o doce? Toma um docinho. Toma um docinho, bebê. Na real, treinar esse Togepi seria arriscado. A gente tá assumindo que tu treinou ele na grama e ele... Ele não evoluiu. 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 Eu acredito que sim, Léo. Ah, bom. É o que eu achei que tinha acontecido. Aham. Ok, bom, vamos lá. Seguimos, então? Seguimos. Eu vou... Vamos lá. Atravesso aqui. Opa. Ah, outro Lili Gantt. Parece pegar na minha cara que eu não consegui pegar essa porra. Aham. Run. Tá. Aí eu caminho aqui. Aí ela fala que... Ah, não pegou nada. KKKK. KKK trouxa. Professora. Papacidade. Professora tá na cidade de algum jeito. Não passou por mim, mas tá na cidade. Foi de avião. Fica da puta. Ah, porra. Não, ela foi na frente. Ela foi na frente. Cara, ela volta pra... Ela volta pra cidade quando ela ensina ou ela só segue em frente? Eu não lembro. Honestamente. Oi, Dani. Agora que eu vi que falei só o Kink. Porra. Oi? Ela foi de jatinho com a Taylor Swift. Entre uma cidade e outra. Como, né? Enfim. Por que não? Eu vou comprar pokebolas porque eu fiquei sem. Eu vou comprar de novo a mesma quantidade absurda de pokebolas que eu comprei das outras vezes. 10 por vez, pra poder ganhar duas Premier Balls. Eu sei que já tá diferente, mas não interessa. Eu vou comprar sim. Eu comprei 20. Deixa eu ver se eu peguei... Eu ganhei uma Premier Ball. É verdade. Ah, eu sabia! Eu sabia. Esse jogo já mentiu pra mim muitas vezes. Eu achava que eles tinham... Eu achava que eles tinham consertado isso em algum momento. Ah, eu não posso comprar. Eu não posso comprar 10 agora. Vou ter que esperar um pouquinho. Depois eu compro 10. Danificada. 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 Estamos chegando, Raul. Na rota lendária que a gente não consegue capturar nada. Estamos na rota lendária com um Pokémon só. Com um Pokémon, é. Não, é que dessa vez a gente não... Devia ter uma coluna Dórica no campo. Ah, peraí, não. Antes da gente chegar no Pokémon, Leo, tem uma luta que eu não sei se eu vou resistir. Ah, é verdade, né? Tem a luta contra o N. Tem essa luta que eu não sei se eu resisto, porque eu tô com um bebê-ovo que só sabe imitar as coisas. Eu também não tô muito... Ah, ele tem um Milote. Ah, meu Deus. O meu é contra o Ledba. Ah. Será que eu consigo ganhar dele? Eu só tenho um Psywave. Eu sei o que eu ganho dele na base do Metrônomo. Vamos ver. Eu vou botar. Ele usou Teco. Eu tomei um pouquinho. Eu usei o quê? Eu usei... Por favor. Cotton Guard. Ok. Pelo menos tu tá lutando contra um Ledba. É. Por favor. Ok. Tá, eu acho que eu ganhei. Acho que eu ganhei. Acho que tu ganhou. Ok. Razor Lee. Ah, é contra o Insec. Ah, ele resistiu quatro vezes. Ódio. Vamos lá. Ih, tomei. Tô com... Vamos lá, não. Eu tomei pau de confusão. Ah, não. Vamos, bebê. Faz alguma coisa. Metrônomo. Flamethrower. Flamethrower. Slam. Slam. Escapou. Escapou do slam. Vai acabar o meu PP de Metrônomo, tá? Eu só tenho 10. Ah, não. Não. O ataque de... Metal Sound. O ataque de fogo, por favor. Metal Sound diminuiu as minhas defesas. Escapou. Falou. Falhou. Essa era muito importante a gente ter pegado um Pokémon extra, né? Ah, String Shot. Esse Togipi não vai atacar. Não vai fazer nada. Vini, muito obrigado pelos bits. Ele errou a Sheer Code, não. Vamos ver. Grass Pledge. Ele também resipara com os ataques de grama. Eu só tenho mais 3 ataques. E eu tô confuso. Ah, meu Deus do céu. Eu vou esperar sair a confusão do Charm. Usa um Sweet Kiss. Bota ele pra dormir. O pior do Sweet Kiss é o que dorme ou é o que confunde. Deixa eu ver como é que eu... Pera aí. Só um pouquinho. Qualquer um dos dois seria bom, eu acho. Sweet Kiss. Confuso. Ok. Ele pode... Tu pode matar ele fazendo ele se bater. De Sweet Kiss. Aham. Aham. Vamos embora. Vamos embora. Sweet Kiss. Confuso. Ainda me deu teco. Ainda deu crítico. Ai, ótimo. Brawl. Boa, boa, boa. Você tá confuso ainda? Eu acho que não. Mete o metrônomo. Não, pera aí. Ele tá confuso ainda não, né? Eu acho que ele tá. Ele se bateu agora, né? Ah, então vamos embora de metrônomo. Por favor, só um ataque de fogo. Um de pedra. Ataque de pedra. Megahorn. Ele também resiste isso. Mas que inferno. Continua se batendo. Usou teco. Meu Deus do céu. Um ataque de pedra. Só um ataque que ele não resiste. Meu último metrônomo. É o meu último metrônomo. É o meu último. Um ataque que ele não resiste só. Smoke Scream. Ele vai ter que se bater até a morte agora. Vamos embora. Eu vou usar Grawl pra sempre. Ele saiu da confusão? Eu não vi. Saiu, saiu. Então o Sweet Kiss. Charme é melhor. Charme diminuiu o ataque em dois estágios. Mas eu peguei... Ah, Charme é melhor do que Grawl. É só um Grawl melhor. Tá, vamos de Charme. Ah, na real, tu diminuindo o ataque dele, tá fazendo ele se dar menos dano também. Sério? Aham. Pariu, velho. Eu vou dar o Sweet Kiss pra... Não. Grawl. Grawl. Just Grawl. Just Grawl forever. Grawl. Saiu da confusão. Vamos de Sweet Kiss. Eu vou morrer, Leo. Eu vou morrer nessa luta. Eu vou morrer nessa luta contra um Lady Bat. Você tem noção? Uau. Eu tô enganando o Sweet Kiss. Quem poderia imaginar? O ataque dele não baixa mais e ele tá acertando o Teco mesmo assim. Leo, eu sinto dizer que eu perdi. Ele não tá confuso. Vai, confunde ele. Pera aí, desculpa. Eu já tive perdido. Tem chance. Tem chance. Usou Teco igual. Leo, eu sinto que... É, ele tá confuso e ele me deu Teco todas as vezes. Ah, o meu Pokémon da Rota 2 era um Silk, um Compressure. Acabou pra nós, Leo. Bom, essa é a segunda run que o Eni mata. Pera aí, pera aí, pera aí. Ainda tem chance. Vai que ele se dá um... Ele tem como se dar um crítico se batendo. O ataque dele não pode mais ter jeito nenhum. Ele vai me dar de um de dano em um de dano, velho. Não acredito nisso. Morri. Bom... É. 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 Como assim, Tentativa 5? É porque esse tipo de coisa fica acontecendo com a gente. Eu não sei. É. Tentativa 6. Vini, obrigado pelo... Obrigado pelos vídeos. A gente literalmente só pegou os Pokémons de novema na Tentativa 5. Foi a pior de todas. Foi a pior até agora, sim. Tentativa 2 já tinha sido assim. Tentativa 2 já tinha sido assim. Não foi a pior. Foi a mesma da Tentativa 2. Ah, foda. Tá, pera aí. Deixa eu anotar só pra gente não perder na nossa tabela. Foi um Misdreavus. Que chamava... Qual é o nome? É Fiza e Now. Isso é Now, que era uma Misdreavus. Eu juro que quando eu vi que era um Ledba que tu tava enfrentando, eu fiquei tipo... Não tem como dar ruim. Ainda bem, não tem como ele perder. E daí o Togepi não usou nenhum ataque que presta nele. Nenhum ataque que não fosse resistido. Ele... Todos os ataques que ele usou contra o Ledba, ele resistia. Ele usou dois ataques de grama que ele resiste quatro vezes. Exatamente. E um ataque inseto. E o resto foi nada. Ai, cara. Tentativa 6. Eu só vou te dizer uma coisa. Tentativa 6. Ok. No V Matal. Eu consigo deletar isso agora, né? Fechar isso aqui. Vamos deletar esse save. Vamos deletar esse Black Random. Vamos... Black Random 6 vira Black Random. Eu pego o 6. E essa cópia... Vira o save normal. Olha só. Bem mais rápido. Aham. Aí a gente já vai... Já vai direto. Já vamos direto pra próxima. A gente preparou... A gente preparou assim. A gente boiou tanto. Que a gente já perdeu completamente esses tribeiros. A gente já tem o jogo randomizado pra até a tentativa 20. E com certeza não vai acontecer tudo na mesma run. Diz ele. Preparando pra que tudo isso aconteça na mesma run. Assim, que nem eu falei. Uma hora eu sem querer digitei 67 ao invés de 7. E tu falou... Ah, não vai chegar... Não vai chegar até 67. É, Rafa. Pelo menos o Megahorn não erra. Exatamente. Já compartilhei aqui, Léo. Aham. Já foi. Já pegou automático aqui pra mim. Dale. E já estou com o Júnior parado na frente da bolsa. Tá tudo preparado, gente. Olha aí. Uau, verão. Eu gosto que é primavera pra ti e é verão pra mim. Não, pra mim... Pra mim apareceu... É verdade. Tinha apareceu no verão na outra. Vamos ver o que houve. Mas tinha apareceu no verão na outra. Vamos lá. Vamos lá. E se vocês escolherem manualmente... É, talvez a gente possa escolher, tipo, o melhor dos três, né? Mas a gente... Hum, é que... Qual é a moral de fazer tu aleatório se... Ó, Azuril... Tu quer jogar com um Azuril? Azuril? PJ? Magnetão! Eu quero pegar esse magnetão, por favor. Leo, tu quer que eu role pra ti ou não? Tu quer que eu role pra ti ou não? Se tu pegar... Se tu pegar o Azuril, a gente vai perder de novo. Tu quer que eu role ou não? Tá, peraí. Se tu quer que eu role, eu quero saber se a gente tem um... Um threshold de quantas vezes a gente vai rolar até desistir de rolar. A Pepe tá implorando. Exatamente. Tem criança latindo. Tem cachorro chorando. E aí? Rolo ou não rolo? De curiosidade... Ó, de curiosidade... Tipo, eu aceito... De curiosidade. Eu aceito rolar pra mim, mas eu só te peço, então... Descarto o Azuril. Não, peraí. Eu vou rolar pra mim se vai cair o Azuril pra mim. Só pra... Eu vou rolar pra mim primeiro. Vamos ver. O que vai sair? Léo, eu sinto te dizer que quando eu rolei o dado pra mim, ele sai o trem. Rola de novo. Eu vou rolar três vezes o dado pra mim. Se as três vezes cair a Azuril, eu acho que é um sinal. Aí é destino. Aí a gente não pode... Aí a gente não pode mexer com isso. Segunda vez. Léo, eu sinto te dizer que caiu três de novo. Meio fudendo. Dois. Tá, ok. Ok. Tu vai com a Yamask. E pra ti... Pra ti saiu... Léo. Ah. É um seis. É o Magneton, não? É o Magneton que eu queria. É o Magneton. É a gente... É a run do Samu. Pelo amor de Deus. Ok. Ok. Meu Deus do céu. Deu tudo certo. Pega uma facecam agora. Se vocês quiserem, eu posso postar. Mas eu juro pra Deus. Eu tava rolando... Tipo, não tem por que mentir os resultados dos dados. Eu confio em ti. Eu confio 100% em ti. Por que eu mentiria pra pegar um togepi, gurizada? Tipo... Peraí, tipo... Na moral. Se vocês quiserem, eu posso mostrar todos os resultados sempre. Não tem o menor problema. Inclusive, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar uma rolagem de dado pela internet. E transmitir a tela pro Léo. É, eu poderia fazer isso. Fazer na live mesmo. Vamos fazer assim. Da próxima vez que for rolar, tu rola o dado. Pode ser, Léo. Pra garantir que não tem trapaço do lado de cá. Quer dizer, como assim a gente vai ganhar nessa? Ah, então já era. Então já era. Será que eu dou protect contra esse opponent? Tá só pra... Ah, não... Tu só tem as tonis, né? É. Foda. Ele tentou dar um ataque normal em mim. Então foda-se. Ele tentou tentar nos atacar em mim. Tu é o maluco que voltou por evolução randomizada. Foi a gente que voltou por evolução randomizada. Eu vou pra... Meu Deus, Vicky. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte, Vicky. O Yamask sequer é rápido, não, né? Não, mas ele tá resistindo. Ele não toma nenhum tackle. Eu simplesmente só ganhei a luta porque ele não tomou nenhum tackle. Tu é imune anormal. É um tipo bem comum de ataque no começo do meu... De ataque inicial. É, vamos ver o que o Chorão tem. Azuril. Ah. Ah, Raul, tu não vai dar dor nesse Azuril. Ah, não. Disable. Protect. Disable. Que pariu. Meu Disable não tá funcionando porque eu sou mais rápido que Azuril, é isso? Não, tá. Não, é porque tu só pode... Tu não pode usar Disable se o Disable ainda tá ativo. Mas tu vai ter que gastar todo o teu PP igual. Ah, ok. Eu vou gastar de... Eu vou gastar todo o meu PP de todos os meus ataques pra conseguir fazer as coisas? Sim, tu só vai conseguir bater nele com o Struggle. Então, vambora. Tô acelerando aqui no mais velocidade que eu consigo. Ai, ai. Que batalha linda que tá acontecendo entre eu e esse Azuril aqui. Não, o Yamasuke vai usar Struggle muito antes do Azuril. Eu acho que não, hein. Porque eu tenho uma combinação de vários pra conseguir usar Struggle aqui. Eu acho que o Azuril vai usar Struggle antes. Mas é que o Struggle não pega em mim, pega. Ele não é normal, o Struggle? O Struggle não tem tipo. Ah, não tem tipo. É o... É o Urikastaki. Eu gosto de Disable no Struggle. Eu acho que não. Who's more fucking coughing, baby, versus Samara há 14 anos? Meu Deus do céu. Ativa o autoclicker aí, Raul. É, não. Não tem o autoclicker aqui, infelizmente. Tá, mas pelo menos a gente já sabe o nome, né? Vai ser Ocult e Dei. Ah, pode ser. Ocult e Dei tá ótimo. Tu é o Ocult. Uhum. E aí, Raio? Boa noite. Cinco. Tô quase lá, gurizada. Ele tá dando muito Splash aqui. Eu tô muito triste por ele. Me sinto... Ele não tem... Ele tá tão triste, tá ligado? Ele não quer tá fazendo isso. Não. Não quer mesmo. Eu tô aqui alternando entre Disable e Protect. Eu tô me protegendo do Splash. Vamos lá. Tá quase dois. No Struggle eu ganho, será? O teu ataque tá muito baixo, né? É, tá muito baixo. Essa geração... Essa geração do Struggle ainda dá um quarto. É, ainda dá um quarto. Não, tu não vai ganhar. Aqui eu tô, aqui eu tô lutando. E eu vou perder o Azuril. Aqui nós vamos. Tomei um pau do Azuril. Como que pode pra acelerar 900%? Eu tomei um pau do Azuril. Simplesmente. Tudo bem. Com sorte, tu não precisa enfrentar mais nenhum Pokémon normal. Ou a gente captura. Ou a gente captura o primeiro Pokémon. Léo... Léo... Tu precisava dizer que com sorte, tu não precisa enfrentar mais nenhum Pokémon normal. Eu não devia ter falado mesmo. Eu devia ter ficado quieto. Eu realmente devia ter ficado quieto. Melhor escolher o Azul, o Mario. A melhor escolher o Pony, eu acho. Mas a gente não escolhe. Tentativa 7 e vamos nessa. Eu preciso de se acelerar. Não vamos tentativa 7, a gente vai ganhar nessa. O meu é o oculte, né? Tu é o oculte, sim. O oculto. Eu posso escrever oculte com dois Cs? Sim. Ok. Vai vir um Stuntler pro Raul. Nossa, o Raul conseguir capturar um Stuntler vai ser bom pra ele. Oculte. Vocês levaram o Pokémon ser um RPG longe demais. Como assim? Tu fala isso, mas eu tô preparando uma coisa interessante que talvez... Talvez, talvez, acabe virando uma coisa que a gente pode fazer gravado depois. Uhum. Talvez. Ou mais longe que vocês foram, até o primeiro ginásio. Literalmente morremos no primeiro ginásio. O mais longe que a gente conseguiu chegar. Hoje foi o líder do primeiro ginásio. Oh, eu consegui... Tu me aguardou aqui, eu tô quase chegando. Falta só a professora Júnior pra me mostrar como é que pega esse Stuntlet. Esse patrate, na real. Sim. A campanha de RPG de Pokémon. A gente meio que já jogou uma campanha de RPG de Pokémon. Chama Pokémon Master Trainer Ultimate. Só que faltou a interpretação, né? É, é. A gente podia fazer um... De Nuzlocke. Será que já fizeram isso? Essa é a parte que eu tô tentando... Que eu tô tentando... Que eu tô tentando consertar. É criar um espaço de interpretação e de Nuzlocke lá dentro do rolê. Acho interessante. Bom, vamos ver se a gente pega algum Pokémon na primeira rota. Alguma coisa... Ah, eu não sei se isso é fácil de capturar. Oh, meu Deus. Não. Não. Ah, é um Pokémon normal. Não, mas talvez ele não tenha nada pra te dar dano. A não ser que ele tenha Bite. Ah, ele tem Snow Warning. Ele tem Snow Warning. Ah, porra. Eu tô um level mais alto que o dele. Tá. Tá mesmo. No Hell, eu acho que eu ganho dele. Ah, ele tá nível 2. Eu quero muito pegar esse Brelum. Eu só não sei se ele tem ataque lutador. O que seria um problema. Acertei, Dali. Será que eu tô... Ele tá tentando me dar quick attack. Será que eu disable nele? Ótimo. Ah... Não, não. Tu quer ele usando quick attack. Eu acho que ele não tem... Ele não tem nada pra te bater, eu acho. Total de boa. Tá, eu vou ter que meio que só ir tocando o Pokébola nele, então. Ao longo do tempo. Acho. Acho que sim. Por favor, captura. Vamos tentar, vamos tentar. Eu só tenho 5, né? Vou tentar uma agora e uma quando ele tiver com a vida amarela, Spah. Não quero gastar os Pokébolas em não pegar. Ok. Queira da puta. Boa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por favor, captura. Ratão no nosso time. Por favor, captura. Ok, ele se bateu 3 vezes. Por favor, a vida dele tá amarela. Pega o brelo. Pega o brelo. Tá amarelo. Tá amarelo, cara. Tá amarelo. Por favor. Vambora, 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 vambora. Yes! É agora, gurizada. É hoje. É hoje, é hoje. É hoje, gurizada. Essa porra ali. Ah, meu Deus. Aumentar a qualidade da partilha do ecrã do Discord. Como é que eu faço isso, meu amigo? Farei sim. A gente não tem Discord Nitro. Não dá pra fazer isso. Ah, eu não tenho Nitro. Quem quiser pagar Nitro pra mim. É, se alguém quiser pagar o Discord Nitro pro Raul, aí a gente pode ter a transmissão dele com uma qualidade boa. Adoraria transmitir em alta qualidade, mas eu não tenho Nitro. Aí complica. Gente, muito obrigado. Qual é que é o nome do... Quais são nossos nomes? É, quais são os nomes? Tico e Mia é interessante. Gostei da sugestão. Tico e Mia é legal, é. Bora de Tico e Mia, tá? Vamos Tico e Mia. Bora Tico e Mia. Eu sou o Tico. Acho que esse rato tem cara de Tico também. Ele tem cara de Tico. Nosso querido amigo Tico. Deixa eu salvar nossos pokémons já, porque a gente não conseguiu capturar uns, né? Vamos lá. Incrível. Incrível. É, rota 1. Ok. O meu... O meu magneton adamante. Ótimo. Tá, peraí. É um magneton de nome... Qual é o nome do magneton? O magneton é Day. Como é que tu escreveu isso? Day. 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 Ah, tá, tá. O conto Day. E ele tem Blaze. Meu Deus. Magneton físico com... Eu acho que o magneton não aprende nenhum ataque de fogo. E o Brelum tem Stent. Ah, ok. Uh. A de Kate. Chamada Tico. E Stent com Bullet Seed pode ser bem interessante. O Yamasco evolui? Evolui, sim. Ah, ok. O magneton não evolui e o Coisa também não, né? O magneton evolui. O magneton evolui? Ele evolui nesse jogo, sim. Ah, porque ele evolui pro... Pro outro bichão lá, né? Magnezone. Magnezone, esqueci. Tá, e qual é o outro Pokémon mesmo que tu pegou aí? O Brelum. O Brelum não evolui. Eu tenho um Pokémon que não vai evoluir já. Não evolui com o nome Mia. O magneton sem Levitate? Mas o magneton não tem Levitate. Não tem? Eu achei que o magneton tinha Levitate. O Ocult... Não, o magneton, ele... O magneton, ele tem Magnet Pool. O Ocult é Bashful. É um Yamasco Bashful com Sniper. Sniper é bom. Ok. E... O... O Tico, ele tem Snow Warning. A natureza dele não é muito boa. O Snow Warning não é particularmente interessante também, né? Porque sempre que ele cair, simplesmente vai começar a dar hail em todo mundo. É, vai sempre... Vai começar uma chuva de grelho toda vez que tu botar ele em campo. Ele é sassy. Ele é um sassy. É, um Tico sassy. Ele deveria ter Levitate. Eu vou me chorar, bateu, mano. O magneton seria muito mais roubado se ele tivesse Levitate. Seria extremamente roubado. Ele já é... Ele já é um Pokémon muito bom. Se ele tivesse Levitate, ele seria muito roubado. Esqueci como é que você vai pra casa. Level 14, o magneton aprende Sonic Boom? Eu vou ter Sonic Boom pro ginásio. Meu Deus do céu. É agora. Let's go. Foda-se. É agora. Tá, qual o level a gente põe eles? Nove? Eu... Eu botei no nove, que nem sempre. Tá. Vamos fazer isso agora. Olá, Bianca. Por ser pra aprender outras habilidades. Bag. O Hat Kid não evolui, né? Dá mal. Hum, esse Hat Kid vai ter Reu pra sempre. Vai. Hum, não gosto disso, não. Se tu conseguir uns Pokémons de gelo, uns Pokémons de grelo... Meu Deus. Aí tu... Seria bom. Tico nível 5, Tico nível 6, Tico nível 7. Os ataques não tão randomizados, não. Tico nível 8. Tico nível 9. Raul com Tico nível 9. Tico não aprendeu nada. Nove níveis não aprendeu porra nenhuma. Só. Ele já tem uns ataques bons. Ele já tem Reu, né? Já tem... Ele já tem... Ponto. Dava pra pegar Scyther, sabia? Sabia que dava pra pegar Scyther? Um Scyther era foda. Sabe que eu podia ter pego um Scyther ao invés de um Hat Kid? E eu não consigo fugir? É, ele é super rápido. Pronto, fugi. Ok. Scyther teria sido tão legal. Que tristeza. Porque um monte de grelos sabe fazer arroz a grelos? Que que é isso? É pra ser uma piada com o quê? Arroz a grega, Leo. Ah! Claro. Tu nunca deu um beijo grelos? Ok, eu vou poder comprar umas poções dessa vez. Você tá me dizendo que um grelos fritou esse arroz. Valeu, Barbie. Eu não tinha visto que tinha chegado tudo bom, Barbie. Você tá tentando me dizer que um grelos fritou esse arroz. Um grelos fritou esse arroz? Meu Deus do céu. Voz aleatória. Ok. Voz aleatória, tá. Vamos de voz aleatória. Voz aleatória, velho agorizada. Tio-tio-tio fude, tio-tio fude, muito obrigado por seguir. Tio-tio fude? Tio-tio fude. Massa. Nunca comeu uma rosa grelha na ponta e rir exatamente, Renan. Dora, me descobriram. Tá, vai, vamos pegar dez pokebonga. E daí nós voltemos pro lado de fora onde vai ter luta. Será que a gente sobrevive a luta contra o N dessa vez? Eu acho que a gente tá mais equipado pra... Com dois pokémon, né? Dois pokémon, dois pokémon. A gente tem dois pokémons dessa vez. Dessa vez tem mais chance. É o topo que a gente tinha antes. Putz, Lelovine, um Torkoal sem Drought é complicado. Torkoal sem Drought é complicado. É um Torkoal da terceira geração, né? Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. A garota rica, hein? A garota rica... Ó, eu tô contra um Darumaka. Vamo pente, ok. Ah, isso não é uma boa... Ah, isso não é uma boa pra mim, na verdade. Eu quero evitar... Ah, isso é péssimo pra mim, na verdade. Ai, meu Deus, o que que ele tem que é péssimo pra ti? Ele pode ter ataque de fogo. Eu vou conferir. Ah, meu Deus. Ah... Ele tem Ender. Ele super tem Ender. Hum, eu vou... Pera que eu vou ter que abrir a minha... O Redex aqui. Ah, legal. Eu vou só ter que atacar essa porra e torcer pra se matar. O que que o Darumaka faz? Paralisa. Ah, ok. Crítico! Ah, eu mato em dois. Tá, eu só... Aliso um Minimize, filho da puta. Não erra. Por favor. Tem. O Darumaka toma dano normal de boost. E na geração 5... Na geração 5 ele tem Rollout, Incinerate e Teco pra me pegar. Tira pelo Teco aí pra mim. Uh, pera aí. Eu tenho Raze agora. O que que Raze faz? Raze tira as mudanças de stat. De stat. Ah, não tem... É só isso. Sim. Nem pra dar um daninho. Não. Mas tu tem Protect pra parar o Rollout, pelo menos. Isso é bom. Ah, é verdade. Bom, vamos tentar dar umas Tonic então. Rollout. De primeiro. É. Aí toda vez que ele começar a Rollout, tu só mete um Protect pra parar. Sim. Pra impedir. Vamos lá de Protect. Sem Rollout. Sem Rollout. Não quero Rollout. Sem Rollout. Proibido Rollout nessa line. Proibido Rollout. Oh, Flint! Oh! Oh, você só empatado em velocidade? Aparentemente. Ele deu outro Rollout aqui. Vamos, vamos disso. Um Poison Point, hein? Darumakas Poison Point. Tá! Oi! Incrível. Tá, vamos de Protect. Ai, é fada! Sem Rollout. Protegido. Tomei Poison. Só falta um Astoritch certo. Um Astoritch certo. Pega esse cara. Não pega? Rolagem alta, por favor. Ai, inferno! Rolagem alta. Meu Deus do céu. Fala de me tirar com Poison. Tu acha que eu... Eu vou mais um Astoritch. Ahn... Não, se ele... Se ele atacar... Se ele atacar antes... Tu tem outro Pokémon também. Tu pode trocar. Tenho, tenho. Troca pro... Troca pro... Hightgate mata... Vou... Vou trocar, vou trocar, vou trocar. Vou trocar pro Chico. É... A gente tem mais de um Pokémon dessa vez. A gente pode trocar. É verdade. É verdade. Eu não deveria esperar. O rei o mata ele. O rei o mata. O rei o mata. O rei o mata. O rei o mata. Por pouco. Mas o que o ataque pegou. Pronto. 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 Os itens em quem pode aprender cada TN tá randomizado. Os TNs não. Os itens são randomizados. A gente já viu que... Que... Poison não me afeta enquanto eu caminho. Não, é. Então eu posso só caminhar até o bagulho ele... Dar uma curadinha. Tá. Agora eu já posso comprar mais 10 Pokébolas. Pra garantir que tem mais Pokébolas. Eu não gosto de trocar pro Chico, cara. Porque o Hail é muito... É, é. O Hail é um problema. Realmente é um problema. Realmente é um problema. Vamo pro YouTube também. Sim. Então tá indo tudo pro canal de vodges. Ah, é. Tem um carinha aqui que dá um item, né? Qual é o prédio? É. No prédio da esquerda aqui. Ele dá uma Pokébola. Na segundo andar, né? Aham. Prédio pra esse carinha aqui. Valeu pela Pokébola. Vambora. Não tem os vídeos de Renegade Flash no YouTube. Os vodges tem. Dá pra assistir todos. A gente vai ser parado aqui no caminho. Extra Seager. Vamos lá. Será que a gente vai gastar alguma coisa na Rota 2? Ah, meu Deus do céu. Será que o jogo vai deixar? Tá. Agora deixa eu salvar. Ah, é bom salvar de vilpão. Vamos pra Rota que até agora não nos deixou pegar muitos Pokémons. Deixou a gente pegar um Pokémon, exatamente. Não. A gente... Ah, é verdade, porque ali não teve. Meu Deus do céu. Só em uma run a gente conseguiu pegar bicho na Rota 2. Nossa, velho. Ali? Vamo, dale. Bolete? Ok. Smoocham. Ah, espero que esse Smoocham não seja difícil. Por favor, coloquei a próxima dupla como Maceitei. Eu tento Pokébola direto. Maceitei. Preguei a bola direto. Fica quietinha aí e entra com a Pokébola, ô bebezinho. Por favor. Entra aí na Pokébola. Entra aí. De boa. Ficou. Foda-se. Ficou. 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 Simplesmente ficou. Simplesmente ficou. Vai lá, bolete. Vai aí. Um de gelo, é verdade. Oi? Oi? Agora eu tenho um parceiro pra usar junto com- Ai, olhe, 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 olhe. Tallahou? O que que aconteceu? Ah eu acho que a live caiu. Eita? Sério? Ahn... Ahn... Sim a live caiu. Eita. Bóro? Hora de receitar a live. Hora de receptar a live. A Rota tomou de sonic travou a live. Tá, abri a live de novo, é pra tá voltando Aí ele, acho que voltou Voltou, voltou, voltou É a maldição A maldição da rota 2 Inferno sem fim É sempre a rota 2 É sempre a rota 2 É sempre a rota 2 Ele estava no Twitter.com E aí, qual é o bait dessa vez? O Vini pagou pra ser Má e Cetei Má e Cetei, beleza Má é um nome bom pra uma Eu modifiquei um pouquinho como ele escreveu Pra caber melhor aqui Eu vou escrever Má pra ficar com um A certinho Que dá um acento Aham, Má e Cetei Má Ok Ah, fruta Vamos ver o Cetei Má e Cetei Má e Cetei Deixa eu pegar esse aqui Essa é a run que a gente faz Big Nugget Dinheiro Olá Dinheiro Meu Deus, tem um Midorino aqui Midorino? Midorino era bom também Vamos correr Não consegui sair Não consegui sair Não gosto disso Eu quero sair Eu quero sair Eu quero sair Com essa voz Tocando tudo fica maravilhoso É o Alvin, né? Exatamente Agora eu me despeço aqui Boa noite Boa sorte Boa like a todos Boa noite Muito obrigada Pelo vídeo, Vini Boa noite Boa noite Muito obrigada Por ter vindo Tá Vamos Vamos ver Tem que dar Tem que dar níveis Para esse bicho Aqui Rollout? Eu aprendo rollout? É Tira o pau Rare candy Para o bebê Eu deveria Eu deveria botar o Ah não Não adiantou da outra vez, né? O que? Botar a felicidade Então deixa pra lá Ah, Smut Eu não evolui para a felicidade Ah, ok Eu achava que era também Mas não é É por isso Show de bola Eu não lembro Que eu queria saber o que é só Ela ganhou Vamos ataque aqui Ganhou leak E E Sweet Kiss Bom, bom, bom Deixa eu vender Esse Nugget logo aqui Oh, meu Deus Forlorn, ok Eu vou pegar Esse TV de descreve Oh, tá O Big Nugget Só o Mania Que vai comprar Para um preço alto É isso? Ah, é? É que tá escrito A Mania Ou é tipo O jogo jogando shade Em quem Comprar ouro Meu Deus Só um maníaco Comprar ouro Oh, é Oh, não Eu não posso comprar isso O Big Nugget Só o Mania Comprar Aparentemente Eu posso dar mais de dois passos Na grama Sem aparecer um bicho Essa porra Tem iluminante Meu Deus do céu É o meu É o Spooky Blade Ah Quer saber? Eu vou dar isso Para o Para o Bolete Meu Deus Tinha um Axel Na grama Infelizmente Não foi o que eu peguei Eu não sei Quem eu mantenho Na frente Eu tô mantendo E a Mask Por enquanto Porque ele tem Protect O Axel E o Iria Evolui Para outra coisa Esse bicho É obrigatório Tem que esperar Esse bicho Sério? Por que Está vindo Tanto bicho Na grama Para mim? Eles gostam De ti Dois passos Dois passos Tá? Então foi lotado Com esse Esse bicho Esse bicho Essa rampeira Essa rampeira Pode tirar a voz já Ah É tão bom Falar Normalmente Novamente Importante Importante Eu tenho que ficar fino Mais um tempinho Só Ok Moleque Atravessado Ah já Ah tu já foi? Eu não Ah eu já fui É Eu estava aguardando Aqui Ah eu achei Que tu estava Fazendo outra coisa Perdão 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 Não Estava esperando Ele tem uma Chicorita Chicorita Não lutar com a minha Chicorita acho que é de boa Acho que sim Eu acho que a Chicorita Vai de boa Tem a E o Razor Lift Dela é meio forte A Smooth Não tem ataque super efetivo Qualquer coisa também Flitch Aqui É um tag Ok Ih meu Deus Tomei crítico Ok Opa Talvez Eu tomei crítico Eu não sei se eu troco ou não Talvez troca Vou trocar É perigoso tomar outro desses Eu vou pro Chico Foda-se Eu não vi Vai 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 Ele só tem um Pokémon Vai tomar tipo Um dano Um turno de dano do gelo Quick attack Pá Tchau Pá Agora eu volto Pá Falando em pá Tu viu que o O Joe O cara que fez o Dog of Wisdom Tá passando por uma crise Existencial muito fodida É? O pessoal que segue o canal Ele tá postando Faz alguns Talvez uma semana já Ele tá postando Edits de AI Do cachorro Com frases aleatórias Completamente tipo Fora da cabeça dele Tipo Ele tá completamente doido É o pessoal E o pessoal Aparentemente isso já aconteceu Várias vezes Porque o pessoal nos comentários Tipo Ah Mais um Emotional breakdown Do Joe Oh não Porque ele começa a fazer Coisas aleatórias É Yaba Cat Bom dia Bom dia Bom dia Yaba Quente Esse stream vai ser Sem dublagem Se a gente passar Do primeiro ginásio Vai ter dublagem É É só porque a gente não A gente não conseguiu Passar do É Não tem porque a gente Ficar tipo Relendo o mesmo diálogo Todas as vezes A gente A gente vai fazer O espaço da dublagem Quando a gente chegar Em conteúdo novo Infelizmente a gente Não tá conseguindo Fazer algumas runs Infelizmente Não acontece Com frequência Ai meu Deus Deixa eu Eu tô tentando correr Eu quero correr Eu não tô conseguindo Correr do Axel O O Hatgate Provavelmente É mais rápido Ele vai Provavelmente Ele vai conseguir Fugir mais Eu deveria É que o Hatgate Vai sair todas as lutas Com o Hail Mas daí Tu foge antes De tomar dano Ai meu Deus Não vai ter aposta Pra ver se passa Do ginásio Vai ter aposta Pra ver se a gente Vai perder Algum pokémon No ginásio Isso Ai meu coach Tomou dano Vai sair em alemão Também Tu não tem uma poçãozinha Pra dar Eu tenho uma Eu acho Não sei Ah é 6 de dano Por que eu não ponho a má na frente Qual a velocidade da má É ver a velocidade dela Não sei se ela é muito rápida Talvez ela seja Speed 16 12 20 É 16 eu tava meio termo Se pá eu vou botar a má na frente É pode ser Só pra não começar tudo com o Hail Ver a mensagem de Hail Todas as vezes Sonic Rose Te coco Te má Tem alguma outra luta obrigatória Até chegar na cidade Não Não Tem a Bianca Tem a Bianca Ah tem a Bianca Antes de chegar na cidade Tá então eu vou ter que curar meu bicho Senão eu não vou chegar lá Com o bicho com pouca vida Ah ok Vai estar disponível no Globoplay Vai 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 tá dublado Desculpa te fazer esperar aí na frente Capaz Vai tá dublado em alemão Francês e italiano E persa Infelizmente Telegu vai ter só legenda Não dá pra dublar em Telegu É muito mais complicado É Eu te falei Que eu parei pra assistir RRR E eu fui ver aqui na Netflix O filme RRR Filme de ação Do indiano Com Não ficou sabendo desse filme? Não É um filme muito bom Ok Deixa eu ver que tem se eu peguei aqui rapidinho Antes de contar uma história Great Ball Oh nossa Grande bola Que era uma pokébola E esse aqui é o que? Uma cell battery Não sei pra que serve Eu também não Deixa eu ver Não Isso aqui é pokémon Não é bag Bag Cell battery Consumável Se o holder Se o holder É hit by an eletric Type move Its attack Will rise Ok Ok Que bom que não tem como saber Se alguém vai ter um pokémon elétrico Ou Pois é Enfim Eu fui Antes da gente entrar na luta Eu fui assistir RRR Aham E RRR Tá na Netflix Com dublagem Entre aspas Original Em Hindu Aham Mas a dublagem original O som desse filme original Não é Hindu É Telegu É outra linguagem na Índia Telegu E a Netflix Acho que é Telegu Ou Telagu Eu posso estar falando errado Mas é uma linguagem Que não é Hindu Aham E a Netflix Não me permite assistir nisso Então eu tive que achar Uma cópia na internet Que tinha Telegu Por quê? E pra não assistir Pra não assistir Na versão horrível De vídeo Que tinha da cópia original O que eu fiz foi Sincar enquanto eu parava Pra assistir A imagem dos dois É E assistir o filme Sentado pela Netflix Com o áudio Do filme Telegu Meu Deus E foi show Foi divertido Incrível O áudio original Do filme vale a pena Se vocês forem assistir RRR Assistam em Telegu Que é muito mais legal Ok Incrível Leet Cid funciona Será que eu dou leak Pra tentar paralisar Essa Maripa Ou sai no pound mesmo Sai no Sai no pau Sai no pau Sai no pau então Sai no pau Podia ter acessado Nosso patrocinador Da Live Nord VPN Não Eu não tinha Eu não tinha Esse acesso antes Foi antes De tu me conseguir o acesso Vou procurar Ver se eu não encontro Ele em Telegu Uma qualidade boa Lá no No coisinha É muito trila Experiência High stakes Tá Ok A Bianca foi bem Porque dessa vez Tão normal O randomizer Nessa Live A gente já morreu Uma vez Por causa da randomização Só nessa Só nessa Live Ok Chegamos na cidade Eu cheguei na cidade Só pra ferrar É que ela tá baixando Meu ataque Constantemente Ah foda Bom Do chão não passa Pelo menos Ah ele usou Uma poxa Tá Talvez troca Talvez troca Eu vou tentar Mais um pouquinho Será que ela não tem Nenhum ataque Se ela só tiver Se ela só tiver tackle Ela não dá dano No Yamask É verdade Deixa eu ver Se ela tem um ataque elétrico O coach É Talvez ela só tenha isso É Ela só tem Ela só tem tackle E growl Nesse nível Chora aí então Que eu vou te dar Vou te dar flint Até tu morrer Morreu Dá ali Pronto Pônita Pônita Astonishizar Esse pônita Ih Astonish tá dando Nada na pônita Ah porque Eu já tô com o ataque Caído também Do outro bicho Que me deu growl Direto Tu pode usar Raze Uh Mas é isso Deu o Teo Whip E agora usei Raze Que tira todas As coisinhas Aham Eee Agora foda-se Vou te dar astonish De novo Ele tá diminuindo Minha defesa de novo Mas agora Minha ataque voltou Se ele diminuir Demais Tu também pode usar Raze de novo Pra ficar menos perigoso Uh Uma grande bola Vou usar Raze de novo Esse pá Ele tá fazendo isso direto Raze Eu vou procurando itens Na cidade Enquanto tu tá Derrotando a Bianca É interessante ter Raze agora Nesse momento Que doideira Nunca achei que esse ataque Podia ser interessante Raze Tem as suas utilidades Pronto Caiu Caiu Pônita Chora Boa Chora Pônita A chefe Liliana Não me derrotou Na No primeiro prédio Tem um cara Que te dá uma bola No primeiro prédio Aham Esse cara aqui E atrás desse prédio Esse cara aí E atrás desse prédio Tem um cara Que te dá uma duskball Opa Vambora Dá uma voltinha nele Tão Várias bola A gente A gente ia pegar A gente ia pegar o Mamako Antes de enfrentar o Sheren Missão Mamako É Missão Mamako Antes da gente sair no Sheren Eu acho que eu boto Acho que eu vou botar O pessoal no 11 Porque eu tô O pessoal no 11 Tá Vamos fazer isso então Eu tô nervoso Grande bola Exatamente 11 Duskball Greatball Várias bola Muitas bola Eu vim ver o Mamako Sim, viemos ver o Mamako 10 11 Mano Oh, Powder Snow Oh, um ataque de gelo Foda Peraí que eu Faltou Faltou o nível do Do Tico Falta o Tico nível 11 Oh, Bite Bite eu gosto Oh Oh Vamos tirar Vamos tirar Focus Energy Focus Energy Eu tenho Whip, Leo Não, Teco é pior, né Na real Tu tem Quick Attack Quick Attack é só um Teco melhor É Então eu vou tirar Teco Pronto E agora nível 11 Chico nível 11 Vambora É Tu acha que eu abro com a Com a Smutian mesmo? Ah Pode ser interessante Então deixa eu salvar aqui Agora que ela tem Agora que ela tem um ataque Stab Tem Powder Snow, né É verdade Vou salvar aqui Eu vou pegar essa aqui De surpresa aqui Pelas costas Daqui uns níveis O Rato Pansudo Aprende Hyperfang É, eu espero muito Aguardando esse momento Momento do Do Hiper Hiperdente Não tem Não é Telegu Que tem o caractere Amongu É outro próximo Sério? Deixa eu Puta merda, sério? Deixa eu ver isso Qual que é Qual é a língua Que tem o caractere Amongu Talvez seja Telegu Não sei, vamos ver Cheguei agora Como tá a Run Essa tá Tá bem até Comparado às outras Ela tá bem Sim, a Lazy Gente Sim Aparentemente Deixa eu ver Isso é Telegu? Deixa eu ver Não, peraí Sim Sim Rales Sim Rales Sim Rales Se usa no Telegu Não sei Não seria mesmo Ah, eu não sei É com vocês É que daí tem o Tem o turno De trocar pra Smuts Mas é desse caractere aqui Que vocês tão falando, né? Esse aí É Como é que é? Tu achou que era melhor Eu pegar o Raticate na entrada E trocar pra Smuts Não, sugeriram Sugeriram botar o Raticate na frente e daí trocar pra Smootium pra ter a... Interessante, né? A chuva de grelho. É, mas daí se ela tiver alguma coisa perigosa, esse turno de troca pra Smootium pode ser perigoso também. É verdade. Bom, vamos sair assim então. Tamo de Smootium. Vamos lá, vamos lá. Por favor, pokémons normais. Sim, bora. Ranger State, oh meu Deus do céu. Está de Breloon, né? É, eu estou de Breloon na frente. Pra mim saiu o Xing Ling. Foda. O que o Xing Ling faz? Não sei nem que bicho é esse. É, ele tem Ember. Vamos pesquisar o Xing Ling. Ele tem Ember e o Whip duas vezes, aparentemente. Não, o Mei é o Xing Ling? Oi? Acho que o Rafa... Ah, não, o Rafa deve ser o Emboar. Não deve ser o Xing Ling, o Mei. Acertei. Não quero tomar um Ember. Um Breloon. Esse Xing Ling tem Rap, Growl, Astonish e só. Tu não tem nenhum ataque físico que me dá dano. Quinta geração ele tem Rap, Growl e Astonish também. Não, na verdade ele tem só Rap e Growl. Então eu posso trocar pra Ghost. Se ele só tem Rap e Growl, eu posso trocar pra Ghost. Pode. Ele não vai fazer nada. Por favor, erra. Ótimo. Ele vai só me olhar e ter de ser triste. Ele vai só me olhar pra mim e vai ser triste. Ok, passei ele embora. Por favor, morra. Bora, bichinho. Coisa mais normal. Mais normal do que ir embora. Super competitivo e crítico de primeira. Eu matei o Xing Ling sem pensar. Ok, boa. Tá, Scrag, eu consigo lidar com o Scrag. Ok. Golbat. Tá merda, peraí. Golbat com Pressure? Esse Golbat provavelmente vai ter Bite. Então toma cuidado. Ele tem Pressure. Esse Scrag não tem Fint de Ataque. Eu posso ficar com o... Alguém que conhece Pokémon me diz o que o Pressure faz. Faz tu usar o dobro de PP. Ah, ok. Isso não é bom pra mim. Ele só tem Fint de Ataque, Low Kick e Lear. Não é particularmente bom, mas não é a pior coisa do mundo. Esse Golbat tem os quatro últimos, né? Ele tem Super Sônica, Stonish e Lich Life e Screech. Super Sônica, Stonish e Lich Life e Screech. Super Sônica, Stonish... É, Stonish é super efetivo em ti. É, vamos trocar. Se bem que Leech Life vai ser super efetivo na má, não vai? Leech Life vai, vai. Então é Tico, então. Talvez é, talvez o Tico seja a melhor resposta. Então vamos embora. Vamos de Tico. Tá complicado passar o World Game. Sim, porque fica parecendo bicho com um Sonic Boom e Dragon Rage. E mata a gente em um ou dois ataques. É horrível. Ele me deu um Screech, infelizmente. Uh, ok. Baixou bastante minha defesa. É, isso é perigoso. A Bite ajuda com ele ou não? Não sei como é que ele é uma Bite. Bite é neutro. É, mas é... Quick Attack ou Bite? Eu pensei que é Quick Attack, então. Eu acho que Quick Attack vai dar mais dano. Ele provavelmente é mais rápido do que o Head Cache. Vamos lá, Quick Attack. Bom, Quick Attack tá indo bem. Ok, ok. E eu desviei do... Desviei do bagulho. Se ele te confundir... Vamos embora. Boa! Crítico do Tico. Filha da... Eu vou de um rollout porque esse bicho não tem nada pra me dar dano. Ele resiste, mas vai dar um daninho. Ah, mas ele tá metendo o send de ataque. Ai, meu Deus. Tá, talvez eu... Talvez eu meto o... Eu tô torcendo pro tio. Eu consegui atravessar essa mina aqui. Eu vou voltar no... No coisa e me curar enquanto isso. Boa, boa, boa. Tô torcendo pro tio. Vou meter um... Lit Seed. E daí eu troco de volta pro CT só pra ele não ter como me dar dano. Boa noite, Gabriel. Boa... Bom descanso. Boa noite, boa noite. Onde eu posso só... Não pode palavrão. Não falei nenhum palavrão. Recuperar a vida do CT. Não tem. Vai que ele mete um... Ultra low kick extremamente crítico. E me mata. Vai dar, vai dar, vai dar. Tá quase, tá quase, tá quase. Não vou estragar, não vou estragar. Tá quase. Onde já chegaram até o líder do primeiro ginásio. Dá-lhe. Deu certo, deu certo, deu certo. Eu sei seu vídeo pra minha classe do oitavo ano. Tu não deveria fazer isso. Tu não deveria passar nenhum vídeo meu pra crianças. Não, o vídeo do... Olha, honestamente... O vídeo da live de Jesus, dependendo da aula... Tipo, pega uma oitava série, primeiro ano... O vídeo da live de Jesus, se pá, ia ficar bem engraçado numa aula de... De sociologia ou filosofia pra explicar como é que os símbolos e os significados mudam ao longo do tempo. Talvez, talvez. Olhar pra um videogame em que tu entra dentro da corrente sanguínea de alguém como Jesus... E conversar sobre isso me parece uma aula de filosofia muito top. De verdade. Eu ia adorar estar nessa aula. Fica a dica. Vamos lá? Vamos lá? Último. Última pessoa antes do Mamaco. Bora. 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 A gente consegue. A gente vai chegar no Mamaco sem perder ninguém. Vamos lá, a gente vai pegar o Mamaco. A gente vai pegar o Mamaco sem perder ninguém. Pela primeira vez na história. Huch, huch. Ok. Andy Rock. Bom... Bom... Ah, Raul, eu tenho uma péssima notícia. Esse Red Rock vai explodir. Sério? Ele vai explodir. Ele só tem isso? Tu tem o Yamask? Ele... Peraí. Peraí. Red Rock Moves 5ª geração no nível 7. Ah, ele só tem Explosion e Stomp. Vai pro Yamask. Vou pro Yamask. Estou no Yamask. Ocult. Vamos, Yamask. Vamos, Yamask. Ele vai explodir de graça. Vamos, Yamask. Segura. Stomp. Eu adoro que eles botaram... Eles perceberam que os Regis só tinham... Tirou e mandou um Espirito. O Espirito vai se foder. Puta que pariu. Tá, peraí. O que eu troco pra mandar o Espirito? Meu Deus do céu. Ah... Meu Deus do céu. Tá, o Espirito tem Spite, Shadow, Sneak, Pursuit e Curse. Ah, não. Ele tem Pursuit. Não tem nada que eu posso fazer, né? Ah... Usa um Protect. Talvez ele usa Curse. Será que eu posso tentar dar Disable nele? Será? Eu tenho Disable, né? Não, tu vai ser mais rápido. Se tu der Disable agora, não vai fazer nada. Vou tentar Protect, então. Vamos ver o que acontece. O que ele manda? O que tu mandas? Mandou Fenty Attack. Fenty Attack, tá. Tá, se ele ver que isso é o que dá mais dano, talvez tu... Ah, mas o Rato... Não, o Rato tem Bite, né? Rato tem Bite. Rato tem Bite. Tá, vai pro Rato, que daí a única coisa que ele tem dano pra dar é pro Suit. Com sorte, ele não usa agora. Ok. Bom, 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 bom. Vamos, Tico. A gente precisa do Yamask vivo pro... É, e começou o Hail, né? Começou o Hail também. Ah, é. Tem isso. Ah, e um Garchomp. Ok. Meu Deus do céu! É um jogo que é que a gente não pegue esse macaco. Todas as vezes. Ele diz que ele... Oh, ele tem Dragon Rage. Ai, sério? Pá! Ah, filho da... Tem algum jeito da gente ganhar disso? Existe alguma chance da gente ganhar disso? Ai, velho. Por quê, mano? Ai, velho. Na moral. Sério, velho? Eu acho que ele quer usar Fire Fang em mim, na real. Porque, tipo, eu resisto... Eu resisto... Dragão. Então, talvez... Talvez ele queira usar Fire Fang em mim, ao invés de... Dragon Rage. Meu Deus. Eu matei o Spiritomb, by the way. O Chico tomou um Confusion, se bateu, mas sobreviveu. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Pra que Garchomp? Nenhum dos meus pokémons tem mais de 40 de HP. Eu vou só... Que Garchomp? Ah! Eu vou só ser sweepado pelo Garchomp. Não, cara. Eu preciso acertar o Super Sonic. E ele tem que se bater... Por favor. ...todas as vezes. Super Sonic acertou. 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 Se bate. Se bate, desgraçado. Se bate. Se bateu. Meu Deus do céu. Eu tenho que trocar, porque eu não tenho nada pra dar dano nele com o... Magneton. Ah... Eu acho que eu tenho que... E Mia... Eu confio. Consegue dar Liticid nele? É Stanspor e Liticid. O Rage Rock explodiu. E o Ocult sobreviveu. Acerta Stanspor. Bosta. Ah... Como eu vou fazer? Ok. Acerta Stanspor. Stanspor, pelo amor de Deus. Ok. Fica paralisado. Todas as vezes. Ok. Quero c... Liticid, Liticid, Liticid. Acerta Liticid. Vamo, Lerão. Boa. Puta que pariu. Ah, e lá se foi o Branum. Ok. Lá se foi o Branum. Foda. Agora é CTE... Mudslap. Pelo amor de Deus. Tem paralisia e tem... Vambora, 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 por favor. Send Attack. Ah, eu gostava muito do Breloon. Por favor. Errou um Dragon Rage. Errou um Dragon Rage. Tá morrendo. Tá morrendo. Só não acerta agora. Só não acerta agora. Não acerta. Ele tem mais um. Mas infelizmente... Ai meu Deus. Ele tem um Servine. Tudo bem. O Magneton da conta dele. Muita merda, velho. Ele tem um Tyrogue pra eu bater. Sério? Não lembrava que ele tinha o terceiro Pokémon. Que merda, velho. Que ódio. O que eu tenho que fazer com esse Tyrogue? Meu Deus do céu. Eu achei que só tinha dois. Tu ainda só tem as Tonish? Ah não. Tu pode... Tu pode dar-lhe as Tonish. Ele provavelmente não vai ter nada pra te bater. Tyrogue. Sério, velho. Qual é a porra... Qual é a dos dragão, velho? Tem tipo meia dúzia de Pokémon que aprende Dragon Rage. Como é que eles sempre botam isso? Ele só tem ataque normal. Ele só tem ataque normal pra bater no Hermesk. É, é. Que merda, velho. Tá, mas quem que eu perdi? Eu perdi o Hatchkate, né? Perdi o Tico. O Tico, é. Que ódio. Infelizmente. Ah, o Breloon é tão bom. Foi eu pro saco, o rapaz. Ela tá falhando a run do Raul. Desculpa, Raul. Eu devia ter desviado do Hatchkate. Não, eu que... Essa foi a segunda vez no máximo que tu perdeu um Pokémon no meu lugar. Porque a outra foi eu que perdi. Eu te tirei dois Pokémon já na cagada dessas aí, já. Bom, vamos lá fazer o céu, né? Véi, Dragon Rage e Sonic Boom literalmente não tem o que fazer, tá ligado? Não é culpa nossa. A gente não consegue fazer nada contra isso. Se a gente perde Pokémon pra Dragon Rage. Não tem o que fazer. E tu ainda conseguiu ganhar... Viver, né? Tipo, tu conseguiu viver. Não foi um wipe, é. Pelo menos não foi um wipe. Conseguiu viver. O que aconteceu? Apareceu um Garchomp com Dragon Rage. Só isso. Tudo que precisava acontecer pra gente perder. Tico... Tu deu um crítico no momento que eu... Que eu podia ter me fodido todo. Eu gostava muito de ti. Sinto muito que tu faleceu. Brelum, tu é um Pokémon ótimo. E tu ia ser um Brelum pra sempre. O que era bom. E eu tava ansioso pra usar Bullet Seed com Stent. Infelizmente não vamos ter essa oportunidade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colorir de azul na nossa coisinha as pessoas que a gente perdeu. Ah, boa, boa. Ou seja, todas as células anteriores a... Não, é que teve uns que não morreram, né? Que a gente só recetou porque alguém tomou wipe. Eles morreram. Ah, ok. A gente tomou wipe e eles morreram, né? É, todos morreram. Tá certo. Peraí, uma coisa, uma coisa, uma coisa importante. É... Eu não anotei a Smoochum e o outro Pokémon. Ah, Smoochum é... E é a... E eu cetei o... Ah, ma... Smoochum. Cetei o Golete. Dava pra desviar assim, foi Skillish. Eu fiz tudo que eu podia, tá ligado? Eu confundi e paralisei ele. E ele acertou um Dragon Rage. Léo, tu quase conseguiu matar ele com o primeiro Pokémon. Acabou que na cagada ele conseguiu voltar com o bagulho. Eu teria trocado... Eu teria trocado pro Golete logo depois de usar... Ahn... Lich Seed. Porque o Golete eu achava menos importante do que o... O Brelum. Mas não deu tempo de fazer isso. Pelo menos o Yamasco não pode morrer. Já tá morto. Se ele evoluir, ele vai resistar, provavelmente, né? A não ser que ele evoluiu pra outro Pokémon fantasma. Uma coisa. São nove horas. Ahn. Eu queria saber se a gente pega o Yamasco e enfrenta o Chorão e espera antes de entrar no ginásio, ou a gente vai até o final do ginásio? Eu acho que a gente consegue tentar o ginásio hoje. Então tá. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que dá. Porque agora é só o Chorão, umas duas lutas ali dentro e... E o ginásio. O Yamasco a gente pega com essa pessoa aqui? Essa pessoa, sim. Magneton? Me dá o Yamasco. É, então Slowpoke poderia ajudar muito. Magnidorina. Não vai muito bem contra a grama. Um Slowpoke também não, mas eu aceito. Manidorina. Ah, é um Slowpoke. Espera. Ela falou pra ti que era manidorina? Sim. Ah, ok. Ela só falou que era um tipo de água que ajudava, né? Tipo de água, manidorina e tal. Ah, qual é o... Quais os nomes? Quais os nomes? Qual é o nosso bait dessa vez? A gente comia virou me comer, é um exato lá. Jalim e Habei. Pode ser, pode ser Jalim e Habei. Essa é a Jalim, então? E o meu é o Habei. Eu vou escrever como uma pessoa colocou ali, que é J-Lin, com L maiúsculo. É a Jalim. Jalim. É a irmã do Jarul. Ok. Vamos ver esse Slowpoke. O Habei. Vamos descobrir o que essa Ndoringa faz. Dream Yard, nível 10, Quiet. O Slowpoke chamado Habei é muito bom, na real, né? É, é bem bom. Com Suction Cups. Ok. Suction Cups. Eu assumo que são as tetas dele. Uh. Eu tenho Careful Nature e Leaf Guard. Leaf Guard. Ok, no Sol. Que bom que tu tem um Pokémon que chama Gelo. É. Ah não, na verdade o Huttgate morreu. É, não, desculpa. O Tico já foi pro saco. A gente acabou a estratégia. A estratégia. A estratégia possível de Ticomar não existe mais. É. Nível 12 a gente põe? Eu botei no 12. É a luta? Eu botei. Então, peraí. Só um momento, só um momento, um momento. Olá, professor. Tem um item pra mim? Um doce raro nível 12. Alguém tem um item pra mim? Já limpa o nível 11 e depois 12. Pronto. Aí nós vamos aqui. Mais corinha, né? Eu ganhei um Full Heal. Opa, de quem? Do Moleque Loiro. Moleque Loiro me dá um Full Heal. Aham. Poison. Sentido. Sleeping Pokémon. Awakening. Full Heal. Ei. Show. Vamos terminar hoje sem acabar com a run. Olha. Tomara. Salvando. Ah, é bom. É bom salvar. Eu posso botar a Nidorina na frente agora, se pá, né? Pode. A Nidorina é boa. Ela é evoluída. Ela é evoluída. É verdade. Ser evoluído normalmente ajuda. Costumam ter stats melhores. Stats mais fortes, é. Vamos embora então. Vamos falar com o Chorão. Vamos falar com o Chorão. Ei, Chorão. Pode ser que você queira andar de skate. Eu não quero andar de skate, Chorão. Darumaka. Ok. Vamos tirar o Day da frente. Eu tenho uma resposta pra fogo agora. Poliwrath. Ah. Eu acho que esse Darumaka tem Shadow Tag. Ok. Porque eu não posso trocar. Oh. Vamos ter que matar ele na raça então. O... O... Oli... Oli... Ah, incinerate, claro. Eu vivo. Eu vivo isso. Ah, nossa. Isso não deu nada de dano. Nossa. Como assim? Por que isso deu tão pouco dano? Porque tu é evoluído, se pá. Ou Magnet Pool. É, ele pode ter Magnet Pool também. O Poliwrath toma dano normal de Fighting. Sim. Eu não dou nada que ele... Eu não tenho nada que cause dano extra nele. Ah, uau. É um Poliwrath, né? Ou ele tem Submission. Hum, que maravilha que ele tem Submission. Ótimo saber. A Nidorina resiste lutador e o Yamask é imune. Né? Se ele tiver... Ele tem... Ele tem Double Slap e Submission. Então, Spalm é a melhor... Não, mas ele tem... Ele tem... É, não? É. Ele tem ataque de água? Tem, tem Bubble Beam. Ah, tá. Infelizmente. Ah... Eu vou tentar primeiro a Nidorina, já que ela já resiste Fighting, então. É, é. Double Kick. Quanto que isso vai dar? Um, dois sapatinhos. Três, quatro sapatinhos. É pouco dano. Bubble Beam direto. E ele me deu Bubble Beam. Pedro, muito obrigado por seguir. E eu perdi Speed. Foda. Se eu der... Scratch? Scratch é melhor pra... Pra Poliwrath? Não, não. Scratch vai ser pior. Vamos tentar outro Double Kick, então. Bubble Beam de novo. Agora ele é mais rápido que eu. Tu tava com 31? Deu seis. Tá. Um chute? Dois chutes. Ó, tá novo. Ah, ele tinha uma... Ele tem uma frutinha. Esqueci da frutinha. Eu vou ter que trocar, então. De qualquer jeito. Acho que mais um Double Kick ainda dá, né? Eu não sei quanto que um Submission não daria. Ui, é verdade. Qual é o poder... Qual é o poder de um Submission? 80. E o Bubble Beam é? O Bubble Beam é 65. Tá. Também é Stab, mas tu resiste. Não, eu acho que Submission não daria menos dano. Do que Bubble Beam. Tá, então vamos de Double Kick. Porque os dois são Stabs. Ah, mas o ataque físico do... Eu não sei se o ataque... Pux! Pux! Ok, eu sou um crítico. Pux! Tá, é, agora tu troca. Pux! É, não tem chance. Vou ter que trocar agora de qualquer jeito. Vamos para... Vamos para o nosso amigo Ocult. 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 Como é que tá por aí? Eu ganhei já. Ah, terminou? Meu Deus do céu. Tá. Tomei Bubble Beam. Eu tomei dois de dano no Incinerate. Ui, meu Deus. Bubble Beam dele não é legal. Não é legal tomar Bubble Beam. Dá Disable! E daí ele não vai ter nada a partir da dano? Ele vai ter só Hypnosis. Mas o Disable não dura tanto tempo. Dura? Dura acho que de... Dois a cinco turnos? Ou três a cinco? Bom. Vamos tentar o Astonic então nesse meio tempo, né? Que é o que eu tenho. É. Com sorte ele erra vários Hypnose. Vamos lá. Dois ou três tu falou, né? É. Dois ou três, tá? Agora... Não, de três a cinco eu acho. Ah, de três a cinco. Tá, então três é garantido. Acho que... Talvez? Eu não lembro se é de dois a cinco ou de três a cinco. Peraí, deixa eu ir lá procurar. Ah, tu tomou dois Bubble Beam, né? Tu foi de trinta e quatro a dezesseis. Isso. Isso é quanto? Isso é quatro mais quatorze, dezoito. Tu tomou nove? Tá, tu morre pra crítico. Disable... Geração... Dois onwards. Ah... Quantas vezes? Geração cinco... É, ó... Duration and turns nas gerações cinco até a nove é sempre quatro turnos. Sempre quatro turnos? Ah, ok. Tá dizendo quatro sem variância. Ah, ok. Tá, então pode ir. Erra. Dá-lhe. Ok. Esse foi o três. Ele só precisa errar mais um. Esse foi o terceiro, né? Aham. Ele só precisa errar mais um Hypnose. Por favor. Ah, ótimo. Ah, o Colt! O Colt, seu lindo. O Colt, seu bicho lindo. Maravilhoso. Grande O Colt. Por favor. Azuril, dá-lhe. Ok. E tu tem outras coisas pra bater no Azuril agora. Mas ele tem nível... É, ele tem nível oito. Tipo, nível oito ele tem algum ataque que não seja normal? Tem, né? No máximo, tipo, Bubble, eu acho. Eu vou pesquisar. Vou pesquisar pra ter certeza. Mas tu também não bate nele. Tu não tem nada pra dar dano nele com o Colt. Ah, é verdade. Eu não tenho mesmo. Então não adianta. Vamos trocar pra Mar. Que é quem tá bem. O Azuril no nível oito. Ele tem que ter o Ip Charm Splash. Ele não tem nenhum ataque de dano. Ah, então... Então já era. Chora aí. Chora bastante. Passamos, passamos. A gente vai pro Genarvidade. Pound e o Leak. Vamos de Pound. Mas rápido. O que o Powder Zone faz? Vamos experimentar ver com quanto dano dá. Vai dar mais, eu acho. Vai? Vai. Eu vou botar Powder Zone na primeira slot. Desculpa. Eu não sabia que era tão forte. Ele é Stab e é especial. É bem melhor pra Smoothie. Saquei. Chorão chorou. Não perdemos ninguém ainda. Agora é ginásio. A gente pode parar logo antes do líder, Léo, se tu te importar. Assumindo que a gente sobrevive até chegar no líder, a gente pode parar antes do líder. Terminar a live? É, é. A gente faz o líder na próxima. Tu não te importa? Eu queria muito enfrentar o líder hoje. Só pra saber se a gente... Então, então vambora. Então, vambora. Eu queria muito fazer um problema. Tu precisa muito parar. É porque eu queria comer. Ah. Mas a gente... A gente vai. Vambora. Dá tempo. Dá tempo ou a gente morre antes ou a gente chega lá. Vai ser rapidinho, prometo. Vai ser fácil. Eles vão ter uns Pokémon fraquinhos e a gente vai ganhar fácil. Tu vai ver. Freshwater. Ai, meu Deus. Eu apertei Pogo ao invés de... Água. Eu saí correndo. Eu falei que ele me deu água, né? Eu acho... Uma coisa, by the way. Eu acho que tem como desviar de um desses aqui. Não, acho que não. Aqui não tem. Aqui não tem. Tá. Aqui é obrigatório. Esse é obrigatório. Como é overrated. Pega um bali aí. Writer Cristiano mandou um Roserade. Roserade não... Ah, eu não botei level neles. Que maravilha. Tô level 12. Eu também tô level 12. É, a gente poderia ter botado no 13. Como resiste o Roserade se ele for a Grass Attack, né? Sim. Com a Jalim. Ela resiste o Double Kick. Ah, ele resiste o Double Kick? É. Desculpe. Vamos de Scratch. Tem Autumn Berry? Não. É, Scratch tá legal. Magical Leaf? Quanto que vai dar? Hum... Resiste. Um tantinho. Mesmo resistindo, deu um tantinho. Deu sete. Não tô gostando. Não, já ganhou. Mega Drain. Já ganhou, já ganhou. Mas não vai morrer ainda. Ai, desgraçado. Deu o Sweet Cent de novo de otário. De otário que deu. De otário que deu o Sweet Cent. Tem mais um Pokémon ou é um só? É um só. Uh, Poison Sting? Eu quero... Stab? Eu quero Poison Sting no lugar do Growl. Porque entre T-Weep e Growl, eu prefiro T-Weep. Justo. Poison Sting. Nível 14. Eita, pô. Barrozeleide dá bastante XP, né? Bastante XP, hein? Vamos ter que tirar... Vamos ter que tirar... Essa Jalinha da frente. Tira a Jalinha da frente. Vou deixar a Mar na frente que é mais rápido que o Ocult. Vamos lá curar esses bichos. Não dá pra atravessar sem... A segunda também não parece que dá. Também não. Tá, então não tem como. O Day tá no nível 13. Eu acho que eu vou com o CT na frente. Porra, B será? 18 versus... 24 de ataque. Esperando a tua... Você tem, você tem. Teve um wipe no começo, Thiaguinho. Teve, teve. Pro N. Tomamos... Tomamos um wipe pro N de um Pokémon só. Ninguém tinha que fosse capturar nada. Elite for me, é? Beldum. Beldum, é? Tu é um daqueles Beldum que só tem... Takedown? E agora, essa Nidorina... É. Dá ali. Nidorina... Nível 10. Vamos ver. Lopani, eu acredito que eu posso ficar nisso também. Eu não acho que ela vai ter nada pra me bater. Nidorina nível 10 só tem até o Double Kick. Só que o Double Kick já é meio ruim pra essas Múltiplo, né? Ela é gelo psíquico já? Eu acho que sim, deixa eu ver. Ela toma Neutro daí. Deixa eu ver. Lopani no nível 1... Tu não vai ter nada pra me bater, não. No nível 10. Então eu posso só ficar... Uh, se eu trocar pro Yamasco, a Nidorina não faz nada contra mim, né? Porque é Double Kick. É verdade, ela não tem Poison Sting no 10. Então dá licença. Com licença, oculte. Por favor. Chora aí, Nidorina. Ah, ela tá dando... Ela tem Speed Boost. Foda. Ó, por que que a tua Nidorina não tem Speed Boost? Porque... Ela não é rápida. Pô. Deve ser... É a habilidade oculta. Sacanagem. Trocou. Trocou por um Snover. Snover. Ok. Gelograma. Esse eu não conheço. Ele tem Slow Start. Ah, ótimo. A Nidorina dá super efetivo com Poison Sting nele. E com Double Kick. Vamos trocar então. Mas Poison Sting, ele é Stab. Ah, mas é que a Jalinda é nível 14. Ah, é verdade. É verdade. Hum... A Má tem o Powder Snow dela da Neutro. E ele tem Slow Start. Então ele não vai tá dando nada de dano no começo. Vamos demais. Vamos demais. Cinco turnos? Sim, dura cinco turnos o Slow Start. Ele deu o Razor Leaf. Direto. E ele tirou metade da vida na Má. Uh... Tipo primeira. Tirou 12. É, tu morre pra crítico. O Slow Start dele não significou absolutamente nada. É, isso deu bastante dano. Yep. Ah... Eu tento lamber ele? Não, o Razor Leaf dá... Razor Leaf dá... Tem chance alta de crítico. O Razor Leaf é físico? Uff... Oi? Vou tentar descobrir que tem como exportar lá direto pro YouTube pela própria Twitch. Tá, ok. Não diminui o ataque físico? Eu não sei, na verdade. Eu vou abrir um ataque pro Snowver. Bah... Bah... Ah... É, deu muito dano esse Razor Leaf. Talvez... Talvez dê pra ir... Pra Jalim. Porque o XP do... O XP do Snowver vai estar dividido entre os três. Então, talvez tenha... Teja dividido o suficiente... E o Snowver não dá tanto XP. Talvez tenha dividido o suficiente pra não dar overlevel. Kies, muito obrigado pelo sub! Muito, muito obrigado. Vamos ver que os ataques esse bicho tem. Ele tem... Ice Wind, Razor Leaf, Lear e Powder Snow. Ele tem um monte de ataque forda. É... Tá, a Jalim resiste Grama, mas ela toma Neutro de Gelo. Hum... O Yamasuke toma Neutro dos dois e a... Má toma Neutro de Grama. Eu acho que a Jalim pode ser a melhor opção. Ou arriscar um crítico com a Má e usar um Powder Snow. Mas daí, né... Um Powder Snow pegaria só a normal dele, não é isso? Vê quanto... Quanto XP. Daria a normal, sim. Mas o problema é que tu corre risco de tomar um crítico, né? Metade do XP a Jalim tem. 180. Quanto XP um Snowver dá no nível 10? Eu tô com a página do Snowver aqui. Peraí, eu tô com a página do Snowver. Tem como ver isso em algum lugar? Eu vou pegar a calculadora de XP. Meu Deus do céu. Vamos ver... Um Snowver. Ah, no nível 10 dá quanto de XP? Valeu que é. Um Snowver nível 10 não tem como dar 1500 de XP. Meu Deus do céu, sério? Não, impossível. Peraí. Snowver. Number non-fated Pokémon. Ah, peraí. Três. Mano, nem fudendo que um Snowver nível 10 dá tanto XP. Meu Deus do céu. Peraí, peraí, peraí. Ah, ok. Tá, tá, tá. É que a geração 5 em diante tem o... Tem o bagulho que, tipo, quanto menor é o nível do teu Pokémon mais XP ele ganha. Ou, tipo, quanto maior a diferença entre níveis... E eu tava vazio. Nível 12... Ah... Vai ganhar, tipo, 75 de XP. Ah, isso ainda dá, né? Tá de boa. Então... Então vamos tentar trocar pra Jalim, então. Eu acho. Vamos lá. Tentar dar o ataque Poison. Ah, na real... Ah, tem que ver, tipo... O poder... Não, só ver o poder de Poison Sting e de... Double Kick. Porque talvez o Double Kick ainda dê mais dano. Tá, isso foi um crítico. Isso foi... Aquilo foi um crítico, é. Aquilo foi um crítico, tá. Por que o tanto... A defesa da Smutian é tão ruim assim. Pelo jeito. Poison Sting tem 15 e Double Kick tem 30. Tá, é. Double Kick eu acho que ainda é melhor. Tá. Ah... É o dobro. O... Vamos de Double Kick. Double Kick dá 60. Esse Poison Sting não vai dar nada. Tá. Meu Deus do céu. Ok. Ele foi anulado pelo Double Kick. Esse multiple é papel, é. O Stab da Nidorina. Perto de... Eu acho que eu vou botar de volta no Yamask, porque ele é... Ele não toma nada da Nidorina. Sim, ela não toma... Ela não dá dano no Yamask. Dá licença. Uh... Uh, mas agora... Peraí, deixa eu ver quanto a gente pensa a Nidorina vai dar. Hum... É, bom. É que igual eu não teria escolha. O Jali já tava na frente. Uh... Sim, mas daí poderia... Uh... Trocar... Pegar um turno pra trocar pra outra? Esmootium pra coisa... Vai dar 88. Tá. Tudo bem. Ainda não vai dar Overlevel. Então, não foi. Vai ser perto. Mas não é pra passar. Eu vou... Eu acho que vou ter que dar um Raze, né? Ah, não precisa. Fucking... Crítico. Cento... Ah, tá. Nível mais baixo. Ok, que susto. Por favor, sem Overlevel. Fucking pegou nível 13. Por favor, sem Overlevel. Ele quer... Ele quer Nightshade. Nightshade não é muito útil. Ele dá sempre o... O dano do teu nível. Ele vai dar sempre 13 de dano, por exemplo. Hum... Isso é bom só, tipo, se teu Pokémon é nível 100. Não é... Não é bom a gente guardar isso aqui? Tipo, entre os ataques que eu tenho, não é legal ter um Nightshade em algum lugar? Tô pensando se... Astonish vai ser melhor do que Nightshade. Eu não sei. É que os outros três tão sendo bem úteis até. Astonish tira 15 de dano e tem chance de dar Flint, né? Esse que eu vou ler. Porque vocês tão calculando XP... A Nidorina já tá no nível 14. Sim. Ah... Eu não sei. Eu acho que eu não pegaria. Não? Não, acho que não. Então eu vou largar de mão. E depois vai... Provavelmente vai aparecer mais ataques melhores. Por favor, não upa. Give up on Nightshade. Jalim. Ok. Ok, dale. Oh, meu Deus. Fui bem muito perto de passar do... Bem pertinho. Deu tudo certo. Ok, agora é líder. Vai ser rapidinho, Raul. Prometo. Já vou ligar... Não, vambora, vambora, vambora. Aposta. Dois minutos de aposta pra vocês. Será que a gente perde alguém pra... Vamos perder algum filho nessa luta, sim ou não? Apostem. Agora vai. Agora vai. E agora não tem problema a Nidorina dar overlevel na luta. Quem que eu põe na frente do Nidorina, será? Por causa do... Ah, é verdade. Tem que botar todo mundo no 14, né? Esqueci disso. Botar todo mundo no 14. Pois é. Talvez a Nidorina seja boa pra ir na frente. Eu tô gostando do poder dela. Qual é o botão que dá sorte nos itens mesmo? Oi? Pra dar sorte nos itens. Ah! Eu achei que tu tava dizendo pra eles serem sortudos. Não, não é. Eu não lembro. Select? Talvez seja select. Deixa eu ver, peraí. 14. 13. Eu queria dar auto-sorte. 14. Aqui, pronto. É start pra dar auto-sorte. Start, ok. Confusion eu quero. Teco. Eu acho que teco nunca vai ser útil. Nível 13. Quase subi a Jalim por engano. 14. Oh, meu Deus. Cuidado. Desculpa. Ocult 14. Pronto. Todo mundo no 14. O botão está no B, não está no A. Save. Aí eu vou dar save. Ah, eu tô mimijando. Ok. Tá acabando o tempo da aposta. A gente começa o diálogo aqui? Ah, acho que pode ser. Tá. Eu vou com o Magneton na frente. Foda-se. A gente não vai fazer o diálogo de novo porque a gente já fez antes, né? Já fizemos o diálogo. Ah, eu tenho... Ah, eu tenho 3 Oranberry. Uh, eu não botei Oranberry. Eu tinha Oranberry e não botei ninguém. Eu vou botar. Eu já tô no diálogo. Quer dizer, peraí. Eu posso voltar? Uma pergunta. Eu acho que tu pode dizer não. Eu salvei logo antes. Eu acho que tu pode dizer não, talvez. Nessa... Nesse bagulho aqui? Deixa eu ver. Acho que não. Mas eu tenho... Ele vai, tipo, botar o que tu vai enfrentar na frente. Daí tu tem que falar com ele. Ah, tá, 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 tá. Ok, 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 ok. Eu vou lutar contra o rapaz de fogo. Eu tô pensando se eu boto... Oranberry no... Golete também. Eu vou botar no estropejo. Ou se eu deixo... Ou se eu deixo... É que ele tem um Spooky Plate. Ah, tá. Tu tem uma coisa melhor pra botar. Talvez eu deixe o Spooky Plate. Eu tô chateado que a Ma ainda não pegou a dano do chão. Não? Não. Ah, tu deu o Oranberry pra ela agora. Depois do primeiro item. É que a... Agora eu dei o item pra ela, é. Ela... O Pick Up, ele checa item depois de cada luta. Ah! Então, quanto mais lutar, mais... Tá certo. Mais chance de pegar item tem. Bom, jogo salvo. Tá, foi o tempo da aposta. Eu vou botar o som do jogo de novo pra isso. Porque, né, luta é importante. Sandy e Junior agora vão... É agora. É agora. É agora. Vamos lá. Vamos, Dali. Vamos embora. Inferno. Yahoo! Eu não lembro a voz. Era a voz do... Do... O Azalsky, né? É. É, tá na hora da gente enfrentar essa batalha, então, né? Eu não sei. Eu não sei fazer. Ah, é um typewriter, claro. O de foguinho... O de foguinho era pra ser um carioca foguento. Eu vou destruir você! Ok. A Sanflora. Imediatamente trocando pro Habei. Por favor, deixa eu trocar. Obrigado. Eu acho que eu vou te... Eu acho que eu vou te pôr uns ching nessa Sanflora aqui. Vai. Smokescreen, tá? Uh, envenenei! De primeira! Boa! Water Gun acerta. Mas, Pau, eu deveria ir Yon. Yonzinho. 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 Eu só teria que acertar agora. É o problema. Ah, Double Kick dá bem mais dano agora que envenenou. É sério isso? Não deveria. Não, não. Não, eu quis dizer que Double Kick dá mais dano num Grass do que Poison Sting? Poison Sting daria 30 mais... Não, é o Stab primeiro, depois o Super Efetivo. É tipo, 15 mais 7... 22 dá 44 e Double Kick dá 60. É, Double Kick daria mais ainda. Então vamos de Double Kick. Acerta Yon, por favor. Um, quase! Ele não me atacou até agora. O que esse Typhlosion tem? É, essa daqui ficou dando... Crescendo suas próprias coisinhas depois de me dar um Pound. Tá, acertei o Yon. Ótimo. Morreu! Morreu pro Poison! Morreu pro Poison, otária! Ele tem Ember. Tá, ele tem Ember, Smokescreen, Tackle e Smokescreen. Tá, eu acho que eu posso ir de boa pro... Pro C.T. Ele só teria Ember pra me acertar. O segundo oponente. Esse bicho é normal. Ele é normal nesse jogo, sim. Ele vai tomar... Double Kick. Não, acabou ainda, sua desgraçada! Então... Ah, é? Então tá. Então toma Double Kick no teu cachorro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho uma de Slap ainda, que é super efetivo. Tá até... Olha só, Lido! Lido! Ai, o cachorro me... O cachorro me moideu. E a moidida doeu. Ai, ai, ai! Ai! Cuidado com o crítico, só. Ai, a gente tá quase... Ah, esse deu menos do que eu gostaria. Me lambeu. Oranberry! Ah, eu tava sem o som do jogo, inferno! Meu Deus! Usou potion? Ok, desculpa, gente. Eu esqueci. Eu esqueci. Tá, ele cuidou. Cuidou. Esse cachorro vai morrer. Esse cachorro vai morrer. Talvez o Shadow Punch vai dar mais agora. Morreu! Já baixei a curácia dele. Dá-lhe. Morreu o cachorro. Tá, foi o Typhlosion. Foi a fuinha. Tem um terceiro Pokémon. Carvanha. Ok. Tá, Carvanha é ok. Mateu! 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 Matei! Carvanha é ok. Eu posso ir pro Day. Vamos lá, time! Vambora, vambora! Sem dragão! Vambora! Vamos, Samu! Mata essa piranha! De primeira! Acabou! Acabou! A gente passou do primeiro ginásio. A gente passou do primeiro ginásio. De primeira! Pô! Como tu ousas? Eu tô aqui pegando fogo. E tu me destruiu? E o de... Ah, nossa, você... Você é bem forte, né? Do balacobaco. É, você foi do balacobaco. Faz o seguinte, ó. Pega esse treco logo, senão o bicho pega, ok? Já que tu tá indo pra ali, ó Pokémon, pega esse bagulho aqui, ó. Não é pra mim, não. Ah, uau. Meu Deus do céu. Botar a primeira insígnia ali. O meu é azul. É rosa. Gênero! 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 Agora é contigo a fala. Ah, foi bala, não. Ah, pega essas insígnias aqui e faz os Pokémon te obedecer, porque elas têm um feromônio muito poderoso. Tipo, o feromônio. Os ratos obedecem. Eles obedecem por causa do feromônio. Feromônio, não pergunta como a gente desenvolveu isso, ok? Tu não quer saber. Pega esse troço aqui também. Beleza. Ele tem a War Cup, se tu usar a War Cup, vai fazer o teu Pokémon suar bastante. E daí vai aumentar o ataque, o ataque especial dele. Ele fica mais forte, porque ele tem mais suor. Ah, e por sinal, TM é infinito aqui, porque a gente tá em Seattle, baby. Aqui não é Seattle. É Seattle, baby! Baby! Ai, ai. Caceta. Eu vou curar esses Pokémon agora. Ai, meu Deus do céu. Ela tem a Cintia. Oi, Fenel. Peraí, quem é Fenel? Eu não faço ideia quem é Fenel. É alguém que vai aparecer de novo? Eu não sei. Eu não acho que ela é muito importante. Olá, eu sou a Fenel. Vai, vai, vai. Eu sou a Fenel. A professora Jennifer me pediu pra te entregar uma coisa. Por favor, me siga. Eu não posso te entregar aqui. Eu não posso te entregar aqui no meio da rua. É um carro novo. Você vai conhecer todos os ratos da região de Nova, não é isso mesmo? Ah, as escadas estão bem ali. Por que que... Nós estamos dentro da casa. As escadas levam pro segundo andar. Para subir escadas, coloque o pé na frente do outro numa altura levemente mais alta que o anterior. Agora estamos no meu quarto. Como eu disse, eu sou a Fenel. Como você está vendo, eu sou uma cientista. Porque eu tenho um equipamento muito grande no meu quarto. Isso me faz uma cientista. E eu estou pesquisando treinadores. A professora Jennifer é minha amiga da facul. Eu conheci a Jennifer da facul. A gente se aproximou muito rápido porque nós desacreditamos nos ratos. Sim. Nós tivemos... Um longo período que nós fomos melhores amigas e colegas de quarto. E nada mais. E nada mais do que... Nada mais do que isso. Apenas melhores amigas. Hashtag amizade. Ela me maquiou algumas duas vezes só bem pertinho, mas isso não significa nada. Não, absolutamente... A gente andava de mãos dadas pelo campus, mas é só porque a gente era muito amigas. O meu namorado não tinha isso. Toma isso aqui. Sol! Eu vou te dar uma coisa pra te ajudar. É uma máquina escondida. É uma máquina secreta. Eu e Lela te entrego uma tesoura nas mãos. Essa máquina secreta você usa pra cortar grama, tá? Fui eu que desenvolvi. Eu chamo de tesoura. Isso não tem nada a ver com o meu período na faculdade com a Jennifer. É apenas um objeto completamente aleatório. Um objeto que não tem nenhuma significância na nossa narrativa. Não, nem um pouco relevante. Tem alguns ataques que o pokémon pode usar mesmo quando ele não tá lutando. Com essa máquina secreta e inovadora, você pode ensinar o seu pokémon a cortar grama. Por que que essa sala tem cheiro de bacalhau rana? Eu ainda tenho os lençóis que eu usava na facul. Eu guardei só porque era uma coisa muito íntima pra mim. Era lembranças muito boas no período da faculdade. Meu Deus. Você pode usar quantas vezes você quiser, que nem um TM. Parece até que não tem mais necessidade de a gente diferenciar a HM de TM. Mas a gente ignora isso. Não é ótimo? Maravilhoso. Mas é muito difícil de fazer o pokémon esquecer um HM quando ele aprende. É que nem andar de bicicleta. Os ratos não esquecem da tesoura. Eles não esquecem. No momento que eles viram uma vez, eles não esquecem. Nunca mais. Eu queria te pedir um favor também. Tem um lugar chamado Dream Yard. Na periferia de Seattle, baby. A gente tá em Seattle. Sim, a gente tá em Seattle. Eu queria um pouquinho de... A névoa dos sonhos. Eu gostava de produzir muita névoa dos sonhos com a Jennifer. Meu, meu. Mas agora... Ela não tá aqui pra ajudar mais. A mina é uma ex-namorada da Jennifer. Encontrou uma criança que a Jennifer mandou catar rato e falou... Oi, escuta. Tu não conhece a minha ex-namorada? Ela que conseguia... Pózinho do sono pra mim. Você não consegue, não? Você não vai lá pegar um pouquinho de loló pra mim, não? Pelo amor de Deus, cara. Só ela sabia tirar das munas. Com isso, eu vou poder usar o Game Sync. Com isso, eu vou poder acessar o multiverso. Meu Deus do céu, Penélope. Vamos... Vamos bem devagar. É a Penélope. Com licença. A Penélope, desculpa. A Penélope. Ok. Meu Deus do céu. É isso? Meu Deus do céu. Tomara que a Penélope apareça de novo. Eu gostei muito da Penélope. Eu quero... Eu quero que ela apareça mais. Aviãozinho SideQuest. Ok, gente. Só um pouquinho que eu tenho que adicionar o lore dela aqui. Por favor, anota o lore dela enquanto a gente vai encerrando. Conseguimos, gente. A gente depois só precisou de seis tentativas. Mas a gente conseguiu passar do primeiro ginásio. Ok. Eu acho que a partir de agora, Sonic Boom e Dragon Rage vão ser problemas menores. Menores. Ainda vão ser problemas, definitivamente. Mas eu acho que vão ser problemas menores. Tanto porque os nossos pokémons vão começar a ter mais HP. E... Os bichos que aprendem Dragon Rage, normalmente eles aprendem... Os dragões aprendem no nível 1, pelo menos. Então, conforme eles vão aumentando de nível, eles vão esquecendo Dragon Rage. Show de bola. Então, com sorte, isso não... Acaba não sendo mais um problema tão grande depois disso. Como assim, seis foi de primeira? É! É! Foi... Definitivamente foi de primeira, né? A gente tá na tentativa 1, afinal de contas. Literalmente é a primeira live do desafio. Sim, a gente começou o desafio. A gente começou essa run hoje. Perderam o encontro, ele morreu. Morreu. O meu brelum morreu pra um Dragon Rage de um Garchomp. E daí o Hatchgate do Raul também morreu de desgosto. É isso. Ok, gente. Um estrondoso sucesso hoje. Bah, hoje foi... Assim... Dada a ignorância da run, Togepi morreu de primeira com... Errando todos os ataques. Fora isso! O Togepi tava amaldiçoado desde o princípio. Convenhava. Tava completamente amaldiçoado. Completamente fora. Completamente fora da casinha. Lembrando que o Dado mandou tu pegar o Azuril. Sim. Duas vezes. O Dado mandou pegar o Azuril duas vezes seguidas. E a gente teve que falar... Não, chega. Existem limites. Senão não tem como. Não vai... Senão não ia ter como. Aí eu não resolvi a aposta. Isso, a aposta. A gente não perdeu ninguém. Não perdemos ninguém. Dale. Togepi torça as bolas dele com o seu metrônomo. Togepi usou torção testicular. É super efetivo. Meu Deus do céu. Ok, gente. Nós vamos em direção... A segunda encirinha. Finalmente. Finalmente. E a gente não teria conseguido isso. Sem o apoio dos apoiadores do Apoia-se, gente. Caso vocês não saibam. Esta live, ela é um patrocínio. De Melancia. Pedro. Daieri. Lucas. Guineves. Samu. Vicky. Daniel. Gerson. Siroel. E da Fundação Cucetinha Artes. Muito obrigado pelo apoio de vocês no Apoia-se. Um beijo. Valeu, gurizada. E muito obrigado a todo mundo que veio na live hoje. Quem participou do chat. Quem não participou do chat também. Muito obrigado mesmo assim. Raul, muito obrigado mais uma vez por vir aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Dessa vez a gente conseguiu passar do primeiro ginásio, que é uma grande vitória. Uma grande conquista. Temos aí a possibilidade de passar de três pokémons pela primeira vez. Pela primeira vez ter quatro pokémons. Ia ser incrível. Na verdade, desculpa. A gente na tentativa quatro chegou a ter quatro pokémons. A gente chegou a conseguir pegar quatro, mas a gente não passou de quatro. Talvez a gente passe de quatro pokémons. Ia ser incrível. Vai ser legal se a gente conseguir. Próximo split já pega seis pokémons se ninguém morrer. Torcemos, né? Vamos torcer. Vamos, Dali. Então... Pepe, tu mandou o coiso e eu não vi? Ah, deve estar no... Tu mandou no Discord, né? Ah não, YouTube hoje. Vamos ver. E eu vou lembrar de ligar o áudio do YouTube. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu adicionar a captura de áudio de aplicativo. E talvez se eu pegar do Opera inteiro... Porque do... Ah... YouTube. Porque o problema da porra do... É, é só Opera.exe. Eu acho que isso vai funcionar. Ah... Desse... Plugin... É que eu tenho que especificar toda vez que aba eu quero que ele pegue o som. Aí talvez assim... Aí talvez assim... Cadê? Cadê a fonte? Vai funcionar. Alô? Não apareceu aqui? Por que não apareceu aqui? Que que é isso? De novo isso? Bah, Pepe. Esse tem cinco minutos e meio. Tem um mais curtinho. Tu vai pensar... Não, essa porra de novo. Foi exatamente o que eu pensei. Mas tá muito longo. Eu preciso liberar o roubo pra ele comer. Na verdade eu vou fazer assim então. Já que eu não quero tirar a oportunidade de passar o bagulho. Eu só vou me despedir de vocês um pouquinho mais cedo se vocês não se importarem. Ah, tudo bem. Só pra não avacalhar o bagulho no final ali da live. Tu que sabe, Raul. Não precisa tomar no cu não, Pepe. Tá tudo certo. Pode passar o vídeo, não tem problema. É só porque eu tô meio na correria aqui. Não, vamos liberar o Raul, gente. Desculpa sair antes. Eu agradeço de novo pela live toda, pelo processo todo aí. E vamos em frente que nós temos outros tinazos pra vencer agora, né? É isso aí. Foda-se. Foda-se. Vamos vencer tudo. Vamos lá que o foguete não tem ré. Exatamente. Foguete não tem ré. Tá coberto de razão. Muito obrigado, Léo. Ignora que meio que tem. A gente finge que não. Sério? Ah, tipo, aqueles foguetes que pousam sozinho. Meio que é uma ré. Né? Ah, tá certo. É verdade. Dá pra argumentar que é uma ré aquilo. Mas ignorando essa parte, que é uma parte importante, não tem. Então, foda-se. Vambora. Foda-se, vamos lá. Já era, já era, já era. Muito, muito obrigado por ter vindo. É sempre um prazer enorme te ter aqui e conversar contigo. Muito prazer participar. E fazer literalmente qualquer coisa contigo. Vamos dar ali que vai ter mais ginásio e a gente vai conseguir passar deles. Yeah. Sem morrer. Vamos dar. Um beijo, todo mundo. Um beijo, Léo. Beijo. Alô, abraço. Ok. Vamos ver, então. Ah... O que vai ser essa maravilha do audiovisual. Ah, por que que tá assim? Não, mas por que que tá assim? Não, mas pera. Por que que tá assim? Não era pra tá assim? Ah, não, por que que tá me atrapalhando um pouco, deixa eu botar um... Não. Eu quero um 16 por 9 pra eu ficar mais fácil de enquadrar isso. Ah, é que eu acho que eu mexi nessa porra uma outra vez, né? Tá, agora... Agora é pra tá certinho. Tá. Calma lá. Tá indo, tá indo, gente. Calma, tá indo. Como o Raul se sente sabendo que você literalmente abandonou o Raul no Fallout? Eu não abandonei o Raul no Fallout. Eu dei uma folga pra ele. Ok. Porque eu já fiz o Raul vir comigo na porra da linha do tempo que a gente ajuda os fascistas. E isso já é castigo o suficiente. Ah... Tá, deixa eu parar o som do jogo. Esse aqui vai... Não, não tá tocando o som ali. Então, qual que é esse? Peraí. Se eu deletar isso aqui... Dois itens? Não, peraí. Como assim dois itens? Ah, é porque os dois estão com o mesmo nome? Não. Deletou um segundo item? Por que que disse que ia deletar dois itens? Eu tô preocupado agora. Não tinha mais nada selecionado. Remover YouTube. Sim. Ah, agora apareceu. A Dali. Uau. O problema se resolveu sozinho. Quem diria? Ah... Vamos ver isso aqui. Não, não tá funcionando, não. Na real não tá funcionando. Era pra ser... Ah! É que eu tenho que adicionar o executável. Tá. Agora vai? Agora vai! Ótimo! Incrível. Que que é isso? Aham. Que que vai ser? É, aí tá ele. Tão rápido quanto ele entra na minha vida e ele sai. Eles se espantam. Gameplay de YouTube é muito difícil. É complicado às vezes. Ah, eu amo o Lunchables. Eu amo esse cenário 3D. Ah! De novo. Apenas momentos com o Spamton. Ele é achatado. Vai se fuder. E lá se foi. Lá vem ele. E lá se foi. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Hoje é o dia do V. Spamton. E você pode resistir meu Spamton's kiss. Ah! Isso é verdade. Spamton, B, Spamton. De novo. Não esqueça de Spamton. Be Spamton. Você não faz isso com o Spamton. Be. E bem-vindo, querido Spamton, para o Spamton Love Network. Nós estamos aqui para celebrar amor, beijos, amor e Spamton. E hoje eu vou ser... Eu sempre celebro o dia de Spamton. Eu ouço que o Spamton tem uma surpresa de Spamton especial. Aham. Por meu amor. Para apenas uma vez que se torna. Um o quê? Qual é a taxa de conversão para real? Eu fiquei interessado. Um Cromer. E qual é a taxa de conversão? Eu preciso saber. E qual é a taxa de conversão? O que é? A taxa de conversão? Spamton, meu querido, um sorriso especial valentino? Esse vídeo é pra festival de cinema. Ah, ok, tá. Intervalos comerciais. E aí, sabotagem? Boa noite. Eu tenho algo para você. Eu escolhi eu. Eu escolhi eu. Eu escolhi eu. Batãozinho. Aham. Perfeito. Perfeito. Ah, self-saste. Pá, que inveja. O que que isso quer dizer? O que que isso significa? Ah, é a quantidade de beijos? Tu vai gastar todos os teus beijos. Guarda um pra mim. Por favor. Pera, eu vi canos grátis? Isso foi o Sans. Ou isso é a voz do Spamton? Ok. Bom, isso definitivamente foi um vídeo. Isso realmente foi um vídeo que a gente assistiu. Eu quando sou um Big Shot. Eu quando sou um Big Shot. Peraço? Do Jevil? Ele só deu um oivo namoro. É não terminaram bem então... terminaram mal. Foda, foda, foda. Bom, gente Acho que Depois dessa Eu não tenho mais nada A adicionar a isso Só foi Foi Eu senti muitas coisas Eu senti muito mais coisas do que eu esperava Vendo esse vídeo Foram boas? Foram ruins? Eu não vou dizer O amor é assim É Profundo, profundo Mas ok, gente Vamos encerrar Dando uma raidzinha A gente deu o raid Na Julie ontem Então vamos Dar uma raidzinha no Sangreti hoje Mas ela Também está Ela está fazendo o Shiny Hunt Ela está continuando o Shiny Hunt E para quem acha Que eu estar em 700 resets Do Bubassauro É muita coisa Ela está em 17 mil Do Slowbro 17 mil encontros De Slowbro E ela ainda não achou Então Fiquem confortáveis Nas lives de Shiny Hunt Ok? Uma boa noite Gente Nos vemos amanhã Para mais Fallout Vamos começar A rota do Sr. Casa O Dr. House Um bom descanso Para vocês Um beijo Um beijo Do Spam E nos veremos amanhã Gente Boa noite Tchau, tchau Feliz dia do V E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri